Aloha, galera! Começando mais um Fic-On, primeiro do ano que a gente tá gravando, né? Hoje já vai sair um, no ar, no caso hoje ou outro dia, porque vocês vão estar vendo esse depois, então... Por enquanto ainda não tá ao vivo. Logo vai estar ao vivo, mas vai ser pontual. Exatamente. Estamos aqui eu, Dereck Cruz, e meu brother, Gabriel. Pra mais um episódio, episódio de hoje a gente vai falar sobre... Maldivas, paraíso. Paraíso. E pra esse episódio a gente tem um convidado aqui especial, que é o Hank. Cara, prazer fazer você aqui com a gente. Prazerzão, meu. E, cara, vai ter que segurar a bronca, tem muita dúvida de Maldivas. É um sonho, não só meu, acho que é um sonho de todos os surfistas, praticamente. E o Hank é desenvolvido, o Hank passou 30 dias nas Maldivas. Mais de 30 dias, né? Foi um pouco mais ainda. Foi um pouquinho mais ainda, acho que uns 35, 6, por aí. Caraca, é desenvolvido, mano. Cara, e quando foi a primeira vez que você foi pra esse pico? Não, essa foi a primeira viagem pra lá, assim, sei lá, sempre foi sonho. Acho que a gente todo mundo, você falou... Não, você já matou, tipo, umas 5 tripes numa só. Numa só. Ele fez outra já com a gente, ele já fez Costa Rica. Rica, algumas vezes. Acho que Costa Rica, só. Peruxa do Chihuahua. Não, não foi Costa Rica, mas diversos lugares ali da Costa Rica e... E depois ele foi pra Maldivas. Ano passado, ano passado não, no ano das Maldivas teve Costa Rica. Isso, Pavones. Ah, Pavones. E o que que te fez passar 30 dias lá, cara? Foi turma? Sim, a gente teve... Foi um ano muito bom, né? Foi depois do fim da pandemia. Pode crer. Quando as coisas estavam retomando. E aí a gente teve 3 grupos na sequência ali de Maldivas, né? 3, foram boat trips, a gente ficou embarcado, né? Que legal. Durante 30 dias. E aí a gente fechou com o Hank, que já era um guia da agência, ele também é fotógrafo. E aí ele aproveitou pra passar direto ali com as 3 turmas que fizeram. Pra acompanhar as 3 turmas. Exatamente. Caraca, viveu o sonho, né? Foi o sonho, já era um sonho assim, sei lá. Desde moleque, não só pelo surf e as Maldivas, mas pelo Maldivas. Você fala, você fala... Pode crer, você já pensa. Maldivas, quero ir. Aí você vê altas ondas, fala, puta, é uma parada, sei lá, distante, era assim. Aí depois de um tempo, quando o Gabriel falou, eu não acreditava. Eu falei, não, só acredito, eu tinha que você mandar o voo, é o bilhete do voo. Aí eu falo, eu vou. É porque é tipo o clímax do surf, assim, né? É o clímax, é. É o ápice, mano. Cara, caraca. E é um destino muito bonito, assim, não é só o surf. Não é só o surf, exatamente. Impressionante, é beleza, assim, eu acho que é o lugar mais bonito que eu já fui na vida, assim, disparado. Não, é surreal. Não, é... Na água ali é um... É bizarro mesmo. É um aquário, é bizarro. É aquilo que falam, tipo, aquele mergulho ali é tipo... Os peixes, que eu já vi vários vídeos, né? Tipo, raia passando embaixo do barco, os caras pirando. Não, você mergulha e todo mundo fala, pô, é animal. Tanto que quando a gente foi pra lá, demorei uns, sei lá, uns 10 dias, 7 dias pra mergulhar ali com óculos. Porque a gente tava lá em função do surf. Aí eu, pô, deve ser animal, já mergulhei, sei lá, no litoral norte. Pode ter... A referência, né? Meu, na hora que eu mergulhei, assim, eu subi gritando debaixo d'água que eu não acreditava. Eu tirei, olhei pro cara do lado e falei, olha isso. É outro mundo, assim. Você entra, parece que você realmente entrou em outro mundo, assim. Em outro universo. Você não precisa nem mergulhar muito pro fundo. Com o snorkel ali, você faz um mergulho de 2, 3 metros. Você vê, é impressionante. A visibilidade é impressionante. A fauna marinha lá é absurda, cara. Tipo, assim, são uns peixes muito coloridos, cara. Tipo, pra você sentir no Nemo. Você fala, ó, adoro eu, Nemo, ali. Que é bizarro. Eu surfei em chickens e eu lembro que eu tava sentado na prancha, assim. Eu olhava embaixo, cara. Passava os peixes pretos, mas os peixes brilhavam, cara. Era o preto que brilhava, assim, dentro do mar, cara. Isso é real. E outra que a água, ela é cristalina a um ponto incomparável com qualquer coisa. Você olha assim, você fala, nossa, tá cristalina, mas deve ter, sei lá, 1,5m, 2m de profundidade. Tem 10, 15 lugares ali e você vê tudo. Você vê tudo. Tem um vídeo que eu tenho no celular até que tem um peixe, assim, tá uns 4m de profundidade. E você vê ele como se ele estivesse em um aquário. E é uma dúvida, né? Porque a gente que assiste Maldivas, pô, você é filmmaker também, né? Fotógrafo. A gente pensa muito no tratamento, manipulação. A gente fala, pô, os caras devem dar uma puxada e tal. Claro que existe, mas realmente é assim a parada. Com os seus olhos você vai ver ali suficientemente o quanto é absurdo. Lá é muito real, assim, isso. As flores, a fauna, tudo, cara, é surreal. A gente não tá nem falando de surf ainda, a gente tá só falando da beleza do lugar, mesmo que é absurda. De coral, de ver o coral. Foi a primeira vez que eu tive um contato com o coral ali. Lá, acho que, pelo menos, onde eu tive, infelizmente, o coral ali é todo morto ali, né? Sim, sim. É um coral que já era, mas só você vê as pedras ali, é outra parada, assim, que você fala. E as Maldívidas, né, as Maldívidas estão no Oceano Índico. E ela fica meio que protegida, assim, essa parte onde tá propriamente os atóis, né? Então, assim, a água fica como se ela ficasse mais parada. Então, tipo, não tem aquela coisa de... Quando você tem aqui muita onda, né, por causa do movimento do oceano, então vem muita areia e tudo mais. Não, tipo, é como se fosse uma piscina. A parte onde tem onda são as partes mais expostas, né, pra fora ali dessa grande baía ali, que tá entre Índia, né, entre o Oriente Médio ali. Então, tipo, a água fica muito paradinha. Então, por isso também, e mais o efeito dos corais e do... Eu não lembro agora o composto que tem ali, ela filtra a água. Então, fica um pouquinho absurdo. Que grande ideia, né? Cara, e aproveitando esse gancho, como que funciona, tipo, a geografia ali das Maldívidas? Porque na minha cabeça, a gente tem imagem daquela, tipo assim, uma ilha paradisíaca e só, tá ligado? Isso, é. Mas existem outras ilhas? É um arquipélago? Como que funciona essa parada? É uma aglomerada de ilhas ali. Chega a ser, acho que é um arquipélago, né? É, é que eles dão o nome de atol, né? Que é uma formação... Ah, um atol é isso, então. Isso, é uma formação meio que, tipo, a maior parte da composição é resto de coral de milhões de anos que estão ali acumulando. Então, quando você olha para as praias, a maior parte da areia das praias é feita de coral, assim. Então, é muito louco isso. Por isso que a areia é muito clarinha, né? É muito fininha também, ela não gruda. E ela é um conjunto de ilhas muito grande. Então, você tem tanto a parte dos atóis norte... Opa! Dos atóis do norte, né? Que fica ali próximo de Malé, que é a capital das Maldivas. Que tem as ondas de Kouk, Stich, Kinsult. Aí, você tem os atóis do sul, que são outra região de surf também mais afastada ainda. E tem outros atóis, tem vários atóis ali, né? É meio que cada atói é uma aglomerada de várias ilhinhas ali, assim. Só que você fala várias ilhinhas, né? Não são ilhas grandes, mas... Você não consegue ver, às vezes, uma a outra, assim. Próxima, você perde meio que de vista no mar. Pra você ir de uma pra outra, é um pouco distante, assim. Ah, eu já tinha uma visão, assim, de ser uma coisa menor, assim, mais colada, mas... É, porque você tem essa imagem, na hora que você olha, sei lá, no mapa, você abre, e você acha, mas é longe, uma ilhinha da outra ali... Ou até mesmo você vendo fotos, né? Geralmente, você vê foto de uma ilha principal com... É, quando você sobrevoa, você vê que tem uma ilha que, às vezes, é onde as pessoas moram, ou, de repente, tem um resort. E tem vários bancos de areia ao redor, assim. Tem várias ilhas que não são povoadas ali também, então... Aí, quando você vai, você tem a opção de ficar ou na ilha ou no barco, né? É, nas Maldivas tem três opções de hospedagem, né? Você pode ficar na ilha pública, que é onde as pessoas moram, nas Maldivas. E aí, você tem opções de hotéis menores, pousadas. E você tem a opção de ficar no barco, né? Que a gente também passou a maior parte dessa trip... No barco. No barco. No barco. Aí, tem vários barcos por lá, de todos os padrões. E tem a opção de ficar no resort, que é o resort, ele é... O resort, ele é dono da ilha, né? Então, são ilhas privativas. É uma ilha privativa, onde tem um resort com toda aquela estrutura que as pessoas estão acostumadas a ver, com um bangalô em cima das águas. É, tem alguns resorts que não são nem em ilhas, né? É meio que suspenso, assim. Isso, é. Porque, às vezes, a ilha é muito pequena, e a ilha, a maior parte dele acaba ficando sob a água. Ah, entendi. Dá uma ampliada. E tem alguns resorts que eles têm ondas exclusivas, como é o caso de Pastapoint, Loris, né? Então, você fica hospedado nesse resort e você pode se formar na onda só você e quem está hospedado ali. É sofrido. Ou seja, o cara é dono da onda. Exatamente. É sofrido. Caraca. Porque pra quem não está no... Você olha aquilo lá, dá vontade de chorar. Nem que você chegar de barco por fora... Você vê uma onda quebrando perfeita, você fala, não tem ninguém. Você olha e dá vontade de chorar, juro. Você olha e você fala... Não tem como pagar um day use no hotel? Não. Day use da onda, tá ligado? Seria interessante. Só pode surfar a onda quem está hospedado, porque as ilhas, quando é resort, ninguém entra na ilha. Só quem é o hóspede ou quem trabalha na ilha. Então, se você não está hospedado lá, você não é permitido nem chegar perto. Caramba, isso é novidade pra mim. Até a aproximação de barco ali, tem uma distância que você tem que manter. Até mesmo do... Porque, assim, a ilha está sobre um coral, né? Então, você não pode se aproximar muito, de repente, pra não danificar esse coral que pertence ao resort, entendeu? Porque esse resort também oferece os mergulhos ali nesses corais. Então, tem toda essa... Cara, surfista é uma raça meio maluca, né? Os caras já devem ter tido umas histórias nervosas de cara tentando dar migué pra surfar, né? Eu acho que já deve ter rolado. Não sei qual que é o despecho da história, mas... Mas é que ela é expulsa. Isso aí, lá nas Maldivas, não tem conversa, cara. É bem... É bem assim, cara. Não tem história, não. E lá, qual a sua onda preferida lá? Tinha alguma preferida? Ou, tipo, todos os picos? A gente acabou... A gente ficou no atual norte ali, então, as opções que a gente tinha mais próximas, assim, que a gente costumou ir, eram Jails, Sultans, Cokes e Chickens. Eram essas quatro ondas lá. Tinha a Hawks também, que a gente... Mas aí não estava funcionando. Não estava tão funcionando, assim. A gente acabou não indo conhecer. Então, tipo, são cinco ondas próximas ali. Próximas ali que você tem. Mas eu acho que a principal, assim, que me chamou muita atenção, a gente não foi muito pra essa, mas foi Cokes. Foi um dos mares que eu vi, assim, realmente clássico do clássico do clássico. Os outros também eram muito bons, só que Cokes, quando eu peguei um dia lá, eu... Foi bem o dia que eu cheguei, eu não acreditava, assim. E como que é essa onda? Tipo... É uma direita que vem, assim... Você entra pelo... Tem uma ilhinha. Você fica... Ali é... Toulos Dú. Toulos Dú mesmo, né? Isso, que é uma ilha pública. Aí você entra numa outra ilhinha menor, pelos corais ali, atravessa um... Uma parte do mar ali que tem. Aí de lá você entra pelos corais. Meu, só que a lá direita que vem é animal, só que é raso. Ali é raso. Ali... Deve ter o quê? Um metro de profundidade. É, no máximo um metro e meio. E é uma onda mais em pézinha, rola um tubo. É uma onda bem pele. É a onda, acho que, tubular de fonte. É, bem performance. Tickens é a esquerda, que tem na frente, e Cokes é a direita. É, mas a Cokes ali foi... É, Tickens, acho que é o mais comum de se ver assim, né? Eu acho. Não sei, na minha visão, acho que os vídeos que eu vejo geralmente... É mais nessa região ali. É, mas uma das mais famosas das Maldivas são Cokes, que é essa direita, e Tickens, que é uma ilha que fica à frente, que aí você tem que ir de barquinho, porque... Que não tem uma testa, é. E... Que a ilha ali de Tickens é um resort ali, né? É, inauguraram um resort, mas essa... A onda é pública. Eles não conseguiram privatizar a onda. Tava um debate lá, mas a gente, por enquanto, que a gente sabe ainda, Tickens é uma onda pública. Porque, na verdade, essa ilha onde abriu o resort, ela pertence... Como se pertencesse a essa ilha pública. Né? Eles compraram, mas assim, a onda... Ah, entendi. Então tá em aberto. É, tomara que mantenha assim, né? Então, porque senão é mais uma onda... É, assim, como surfista, e não só como surfista, mas eu acho um pouco absurda essa questão de, pô, uma coisa, uma onda, né? Uma coisa da natureza, ser privativa, né? Na minha cabeça não faz... Claro, a ilha, o cara, sei lá, ainda é difícil, o cara comprou, mas o acesso do mar, você não tem como limitar ali. Então, eu acho um pouco absurdo, assim, fora da realidade. Não, por isso que eu me assustei quando vocês falaram. Mas é uma realidade diferente. Maldivas tá muito próximo do Oriente Médio, de países como Dubai, Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita, então tem muito dinheiro, cara. A própria Rússia, tem muito russo que frequenta as Maldivas. Então é muito dinheiro, cara. Então os caras compram e eles mesmos colocam as leis. Além do dinheiro, é cultural, é totalmente diferente. É meio que... Também. Tipo, o cara é meio que o rei, ele que manda e acabou, tá ligado? Não tem, tipo, não é democrático a parada, entendeu? É, eu comprei, é meu, eu decido. Falou. É por isso que essas coisas acontecem. E assim, a Maldivas é um país pobre, porque também não tem o que fazer. Não tem uma indústria, assim, tipo, eles têm pesca, um pouco de pesca. Vivem muito, acho que o turismo talvez seja até a maior fonte de renda deles. Então, assim... É até engraçado você falar de coco, você fala onda coco. Sabe por quê? É porque tem uma fábrica da Coca-Cola na ilha. Caramba, que doida. Então a onda tem esse nome por isso, pela fábrica. E é a única Coca-Cola feita de água salgada do mundo, cara. Sabia disso? Irado, loucura, cara. Porque lá não tem água mineral. Então ele passa por aquele processo de centralização. Exatamente. Que lá tá bem avançado, mas vive todas as... E a qual, que é diferente o sabor ou... Cara, a gente praticamente nem teve contato. Eu acho que eu nem tomou. Porque a maior parte da produção dali é exportada pra Índia. Eu não lembro. Não, acho que eu tomei sim. Mas a gente não tem certeza se era... Ah, então não ia ser diferente não de você. É porque muito do que chega nas Maldivas é importado, assim. Eles não têm muita produção. Não tem espaço pra produzir nada. Então, assim, tipo, macarrão é importado, arroz é importado. É que você fala da fábrica até. Não é uma fábrica que você pensa gigantesca, assim. Não, é uma coisa bem pequenininha. Pode crer. E lá tem até visitação, acho. Tem. Pra você conhecer a fábrica. Tem. Não cheguei a... Caramba, que viagem, cara. É louco. E é legal porque, assim, o pessoal fala Ah, mas o que a gente vai fazer nas Maldivas, né? Então, tem o surf, né? Tem o mergulho. E aí, se você fica no resort, você fica meio que ali, dentro daquilo ali. Você vai fazer mergulho, vai fazer surf, de repente. E vai viver a estrutura do resort. Mas o contato com a população local, com a cultura local, você perde. Porque você só vai encontrar isso nas ilhas públicas, que é onde as pessoas moram, de fato. E quando você foi, você ficou no barco ou na ilha? Então, quando eu cheguei, assim, eu fiquei uns dias na ilha. Acho que fez uns cinco dias em ilha lá. E aí, deu uma conhecida. É, em Tulosdu. E fiquei lá. E depois eu fui pro barco. E pro barco, eu fiquei uns 30 dias, acho que, de barco. Isso. Inicialmente, ele ia ficar na ilha. Aí, por fim, a gente conseguiu convencer o dono do barco ali pra poder ficar junto com a gente lá. Que ia sempre ficar mais fácil. Por logística, era... Ah, legal que você viveu as duas experiências, né? As duas experiências. Isso que é da hora. A do barco foi bem maior, assim, intensa do que na ilha. Mas, pô, na ilha é legal. A ilha é pequena, então você consegue dar um rolê a pé, assim, conhecer. Tem uns restaurantezinhos, mas, tipo, não tem a gastronomia, nada. Tem um restaurante, uns três ali, tudo fecha cedo, que o horário lá é muito diferente. Daqui, então, oito horas da noite, você quer jantar, meu, o restaurante já tá fechando. Oito, oito e meio. Então, você tem que... Mas tem a possibilidade de você estar no barco e, tipo, atracar um dia ali? Sim, sim. É, porque o barco, ele tem um barco grande e tem os seus derivados. Que aí tem um barco menor, que eu não lembro o nome. O Jing, eu acho que é o menorzinho. É, tem outro barco de apoio que é o que ele buscava. É, que leva no surf. E aí tem o Jing, que é um botezinho. O Jing, pô, você falava com o cara que era pra ilha. Pô, vamos lá. Subia no botezinho, a gente deixava na ilha. Falava, ah, quanto tempo você vai ficar aí? Aí você, ah, olhava, você me pega meio de e meio. Beleza. Aí ele voltava e você ficava lá pra dar um rolê. Você falou dos horários, que é diferente. Como que funcionava lá, quando você foi? Tipo, a questão vai no barco, a rotina dentro do barco. De acordar, já acordava, já tava num pico de onda, acordava num pico e decidia pra onde ia. Como que funcionava isso? Isso lá no barco a gente tentava sempre fazer no dia anterior, assim. De olhar a previsão. Essa programação. Então, é, sempre um anteceder no dia, assim, pra gente poder aproveitar melhor. Então, a gente olhava e falava, pô, acho que esse pico aqui vai tá melhor. Vamos cedo. A gente olhava o melhor horário. Claro, ficava livre pra galera ir ali o dia inteiro surfar. Mas a gente tentava programar pra sair ou todo mundo, ou pra gente fazer a sessão de foto, o melhor horário de surf de manhã e de tarde. Então, geralmente a gente acordava muito cedo, assim, cinco e meia, todo, pelo fuso horário também. Ninguém conseguia. Até se acostumar. É, se acostumar, que é 14 horas de diferença, se não me engano. Eu não me engano, são 14 horas, assim, então... É um fuso horário gigantesco. Caraca, que verdadeira. Então, das quatro horas da manhã, você tá em pé, achando que é... Obrigadão, já. É, porque é como se fosse 11 horas da noite aqui, algo do tipo, assim. Então, você já tá em outro... Aí você acorda e a galera ia surfar. Só que o barco principal, às vezes, ele demora ali pra sair da região que você tá. Até por logística de maré e tudo mais, que isso que afeta. O barco principal onde a gente dorme, isso é uma... A galera sempre tem dúvida em relação a isso. Pô, balança muito, não sei o quê, né? Porque, assim, o barco onde a gente dorme, a gente tem os quartos, onde tem restaurante, ele fica... Durante a noite, ele se abriga, né? Como são atóis, né? Então, assim, ele normalmente busca uma região mais fechada de ilhas, de bancada, pra que não tenha muita ondulação e de noite a gente tenha aquela tranquilidade pra dormir. E tem uns lugares também que são meio que fechados ali de pedra, que é meio que... Exatamente. Como chama? Não lembra a palavra agora, não é um... Tipo, uma baíazinha. É, tipo uma baíazinha fechada, assim, um pouco mais fechada de pedra, que aí fica mais segura, que é pros barcos realmente poderem pernoidar e coisa e tal. E aí, de manhã, já era combinado no dia anterior, a gente vai ficar mais próximo de chickens e cocos, ou não, a gente vai ficar próximo de sultans. Aí o barco se locomovia logo cedo, por volta das sete da manhã, aí ele aportava praticamente do lado da onda, assim, né? Ele ficava mais próximo. Ah, fica no canalzão ali. Nesse momento ele balança um pouco mais, mas assim, nada muito absurdo. E aí dali, pô, você quer surfar chickens e de repente o outro brother quer surfar cocos. Então, tipo, o barquinho menor, né? O bote, ele levava. E aí você ficava lá surfando, tipo, cansou, pô, levanta a mão. Balança a prancha, tipo... Só que isso tem um lado muito bom, que, claro, você entrar pelo coral ali é horrível. É. Questão de tudo, de você pisar, quilha, pode pegar, enfim. O barco te dá essa liberdade de, pô, o cara te joga lá atrás e você vai. Só que você fica meio que também limitado a questões de onda, por exemplo. Você tá na região de sultans, você tem sultans e jails pra surfar. Aí você quer ir pra cocos já, é uma distância que deve demorar o quê? Uns 40 minutos de barco, então... Essa migração já é, assim, se você também ficar na ilha, você também vai ficar meio limitado a isso, entendeu? Então, você fica, claro, você olha ali, o que tiver a previsão favorecendo, você vai pra aquela região. Mas, eu acho que assim, essa coisa do barquinho te jogar atrás do pico, sabe? Não tem. É surreal, cara. É impagável, né? Eu acho que a melhor parte da experiência de você estar no barco é essa comodidade do surf, assim. É bizarro. É legal quando você tá na água, porque você tá lá surfando, tá mó alegria. E aí você vê um dinguezinho vindo com 10 pessoas, você fala, nossa... Pode crer. E quando você tá indo, é mó felicidade. Aí quando você já tá na água, você fala, putz, vai dar uma aumentadinha no craje aqui. Mas isso é muito dinâmico, porque assim, lá, cara, tem onda o dia inteiro, assim. A ondração entrou, vai ter onda... O momento que você for, vai ter onda. De repente, vai ter um pouco maior, um pouco menor, maré mais cheia, maré mais seca. É, a maré ali, ela influencia, mas não é tanto igual, sei lá, Costa Rica, que só tem onda na maré cheia, por exemplo, nos picos. Só que maré secou, é fundo raso. Mas o legal é, tipo, isso. Mas tem onda o dia inteiro. Por mais que, assim, tenha essa alternância de gente chegando e saindo, vai ter isso o dia inteiro. Então, assim, você vai ter o seu momento de surf ali, aí você vai cansar, vai voltar pro barco, aí você vai almoçar, de repente... A hora do almoço é a hora... E já volta pro pico de novo. Do surf e abandonar o almoço nas maldilhas, você é rei. Porque todos os barcos saem... Tá todo mundo almoçando nesse horário. Porque o que você falou da rotina do barco. Tem uma rotina no barco. Então, o café da manhã era servido, sei lá, a partir das oito, sete da manhã. Não lembro o horário certo, mas aí tem uma hora e meia, sei lá, que ele fica em aberto servido. E o almoço também é a mesma coisa e a janta. Então, pô, todo mundo sai no horário do almoço porque... Pega os últimos minutos ali... O almoço tá... É, entendeu? Então, se você... Eu, por exemplo, surfei muitas vezes no almoço por conta disso, que eu tava fazendo as fotos da galera. E na hora do almoço a galera saía pra almoçar. Eu falava, é o quê? Corria pra água. Claro, no sol eu ia de camiseta, com a cara toda branca, chapéuzinho, porque o sol lá... É forte. É forte. E a água... O sal da água de lá é diferente. Sério? Você sai de lá, você sai branco. Realmente, você olha os cristalzinhos no braço, assim. Então, você queima muito, muito. Muito, 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 muito. Que doideira. É muito diferente. Isso eu achei muito diferente daqui, assim. Claro, você sai aqui do mar, às vezes você vê que você tá um pouco salgado. Mas lá, você sai realmente... É, mas assim, é que você sai, às vezes, meio grudento. Lá, não. Você sai, tipo, sol com sol mesmo. Sol com sol, é. Pura. Pura, é, realmente. O Gabriel comentou comigo que também teve uns perrengues lá, né? Você passou um perrengue? Qual que foi? Perrengue? É, no barco você tá aberto a... É, na verdade, assim. A gente teve, um pouco antes, na verdade, da... Uma emoção, mas a gente tava no Brasil. A gente, a emoção, a gente passou do Brasil. Ah, você tá bom aqui. É, teve a situação seguinte. A gente tava uns três meses antes da trip, mais ou menos. É... A gente teve uma notícia, um cliente mandou uma mensagem de madrugada. Pô, cara, o barco da trip afundou. Ai, cara. Aí, foi assim, isso três meses antes do embarque, né? A gente já tava com 60 surfistas, mais ou menos, fechadas pra essas três trips. Aí, eu falei, não. Afundou, tá louco? Porque tinha um vídeo, tinha um vídeo antigo. Tinha um vídeo antigo de um barco, que acho que foi até lá na Indonésia, que afundou e tal. E aí, eu, não, cara. Mas, peraí, eu vou falar pro capitão e tudo mais, mas assim, até onde eu sei. Eu falei com o capitão ontem, tá tudo certo. E aí, pô, eu tô tentando falar, capitão, o capitão não respondia, até por causa do fuso horário. Nisso, eu vi um vídeo na Stab. Aí, eu falei, puta, aí o nosso barco afundando mesmo. Falou, ué, mas parece o barco que eu contratei. Exatamente. Aí, eu falei, puta, e agora, né? O barco afundou. Aí, eu já comecei a ver o hotel, né? Falei, ah, de repente, se a gente não ficar num barco, a gente já... Eu coloco o hotel pra todo mundo na ilha. E essa logística que teria no barco, a gente vai fazer na ilha, que dá da mesma forma. E aí, nisso, o capitão me respondeu. Eu falei, pô, super chateado, cara, ele acabou com a vida dele, assim, porque, tipo, era o barco dele, né? Então, ele teve o maior prejuízo ali, ele acabou batendo numa bancada de coral no momento que ele tava transitando ali de noite, por causa de uma tempestade que tava rolando. E aí, nisso, tipo, o barco afundou, né? Ele perdeu o barco e ele me falou, pô, o barco afundou realmente, né? Só que, assim, eu já fletei outro barco aqui, até melhor do que o barco que você conheceu. Então, pode vir com a galera de boa, a gente não vai mudar nada do que a gente tinha combinado. Caramba, que resposta. E aí, a gente ficou até num barco melhor, maior do que o que eu tinha visto, né? Porque eu tinha ido um pouco antes pra certificar o barco, né? Conferido demais. E aí, a gente ficou num barco melhor, mas teve toda essa situação, assim, que foi uma coisa muito doida, né? E, claro, isso não é algo que acontece todos os dias. Exato. Mas a gente pode meio que chamar, né, de comum. Não é algo fora do... É, uma coisa ativa, cara. Não é uma coisa totalmente... Porque pode curar o lar, é... Não, e assim, isso é do turismo, cara. É do turismo, mas não é... Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, entendeu? Só que a gente tá sempre ali, tipo, tem esse plano B. E aí rola uma tensão, né? Sim. Pré-trip, do tipo, um cara, eu vi agora, você errou. Será que o cara realmente... A gente tá com o barco. Tá desenrolando, ou será que ele tá falando isso porque ele vai tentar? Sei lá, velho. Mas aí, assim, um viu, né? Aí ele comentou. Só que aí, tipo assim, a galera não tava sabendo ainda. Só que como os vídeos começaram a circular, então mais gente começou a perguntar. Pô, e aí, Gabriel, como é que você... Vai ter, vai rolar. Até eu ter o aval do capitão, eu falei, ó, o que mais pode acontecer é eu colocar todo mundo no hotel. O pior cenário, é... Que, assim, vai ficar até mais confortável do que fosse no barco, né? Só não vai ter a experiência do barco, mas você vai surfar, tipo, da mesma maneira na ilha. Mas a gente tá vendo também, tudo mais. E aí foi o tempo, mais ou menos, que o capitão me deu uma resposta, tipo, no mesmo dia ali que aconteceu tudo. E aí ele já tinha o outro barco. Foi, galera, ficar tranquilo, a gente já tá com esse barco aqui. Era um barco até que ia ter... Tinha hidromassagem, né? Tipo, tinha uma... É, tinha uma piscininha lá. Uma jacuzzi. Jacuzzi. Tinha uma jacuzzi. No top, assim. Então, assim, foi um baita de um upgrade. Infelizmente, sobre uma baita tragédia, assim. Sim. Ele acabou perdendo o barco, agora ele freta o barco pra continuar fazendo o trabalho que ele faz. Pode crer. É um cara muito gente boa e... Puta, dá maior atenção pra galera. Então, assim, e o legal que ele é um espanhol. Então, a gente tem um idioma mais próximo da gente. A minha pergunta, as Maldivas, então isso ajuda. A gente continua a parceria com ele, ele tá com outro barco agora pra próxima temporada. É, fora isso, teve um outro dia lá... Eu não sei se você tava nessa... Numa noite lá, que é estoura corrente também. A âncora, né? Porque, pô, como eu fiquei 30 dias lá, eu peguei todos os climas nas Maldivas, né? Pode crer. Peguei dias só de sol, peguei semanas só de chuva, com altas ondas, sem ver a cor do sol. Então, a gente passou por tudo. Teve um dia lá também que eu tava editando, com o computador à noite, as fotos, aí subia um e falou, o barco bateu? Eu falei, não, pô, que isso? Já naquela gelada. Não, não, não. O mundo já tava naquela informação anterior. Aí subiu mais um, o barco bateu? Eu falei, não, vocês tão doidos? Vocês vão ir dormir. Aí subiu mais um, eu falei, não, não é possível, deixa eu ver. Aí nisso, você já começa a ver toda a tripulação correndo, eles têm um farolete gigantesco em cima aceso, aí os barquinhos do lado já rondando pra ver se tinha, tipo, algum desnível, eles estavam afundando, foi meio... Essa noite aí, na verdade, já aconteceu assim, também era uma noite que tinha entrado um swell, foi o dia que entrou o swell, e aí, assim, não tinha onde se proteger muito com o barco, né? Então, a gente tava no lugar, tava tranquilo, não tava balançando, só que, por alguma coisa, tipo, parece que a âncora enrolou na... É, a âncora, acho que, saiu, e aí ela enrolou na hélice. Isso. Então, não tinha como ligar o motor, só que isso, tipo, não foi algo que você viu na hora, eles viram, o barco já tinha derivado uns bons metros, assim. Aí você tinha só... Que você não sente, né? Exato. O barco tá ali... É, tipo assim, o mar tava tranquilo, só que o barco tava indo, só que ele não conseguia se locomover, porque a hélice tava toda vada, né? Na hora que deu o tranco, que eles sentiram, falaram, putz, aconteceu, aí não dava pra ligar, então o cara teve que mergulhar, imagina. Uma tempestade, à noite, em alto mar. Os caras foram muito ninjas, sabe? O cara mergulhou debaixo do barco pra, tipo, cortar na mão a corda que tava na hélice do barco pra poder ligar o motor e a gente retomar. E refazer a âncora ali de novo. Só que você imagina, você tá num cruzeiro. Eu nunca fui num cruzeiro, mas todo mundo sabe que no cruzeiro você tem as docas e tudo mais, e se isso acontece, você não tem o visual da galera ali. Sim. No barco você tem isso muito próximo. Sim. Você não tem as docas, você tá vendo os caras. Você tá vendo o pessoal trabalhando ali, correndo. Então eu tenho diversos vídeos no celular da gente lá atrás, assim, vendo os barquinhos, a tempestade, barquinho rodando, o cara mergulhando, subindo. É, o lado positivo é que a água é muito clara, né? Mas assim, ele tá mergulhando ali, tem tubarão, tem tudo, porque a fauna lá é completa. Segundo o pessoal de lá, os tubarões não mordem. É, é, é bom, a gente circulava várias vezes. Várias vezes. Não, a gente já mergulhou. E teve dias, assim. Que a gente foi pescar lá e, meu, você via... Você vê eles, né? Você vê tubarões no tamanho dessa sala, que assim, você falava, meu Deus. Aí o cara pulava, mergulhava, fui diversas vezes com o capitão lá do barco pescar de arpão, aí ele ia, ia ele e o ajudante. Aí o ajudante ficava com os peixes, tipo, na cintura, assim. Viu o tubarão, ele empurrava o tubarão. Aí eu subia, tirava o alco e falava, você é louco? Cara, não, aqui é normal, eu tô segurando o nosso alimento. Esse alimento é meu, eu pesquei, não é dele. A fauna é muito equilibrada. E eu falava, como assim? Pior ainda, né? Que o cara ainda tá com alimento. É, o tubarão vinha ali, não, saiu. É meu. Que isso que tá acontecendo? Ele, não, fica tranquilo. Mas isso deve ser porque, tipo, tem um desequilíbrio. Exatamente. É, exatamente. Tem muito peixe, então tem... Tem alimento pro tubarão ali, então a gente não faz parte. Claro, pode acontecer em previsível, mas eles não dão nem a mínima, assim. Eu nunca ouvi nem o relato. De nada. A gente passou há 30 dias com ele também, não teve acontecido de nada. Nem com a gente, nem com barcos próximos que estavam. Exatamente. E assim, quando você tá se for em cima do coral, né? O que tem são os tubarãozinhos, tem uns tubarãozinhos que são de coral especificamente. Eles ficam ali e tal, mas eles são meio que inofensivos pra gente. Não são muito previdos, são pequenininhos. Então, assim, a galera que gosta, e muita gente, tipo, muito surfista. Eu não sou tão ligado, assim, na fauna e mergulho, mas a galera normalmente pira, cara. E vai. Ah, eu sou pirado também. Não, eu demorei. Na hora que eu mergulhei, eu falei, por que eu não fiz isso? Aí, todo dia, tipo, se eu pudesse, eu entrava. O capitão ia pescar direto, ia com ele. O pessoal também começou a ir pra ver, assim, ele pescando de arpão. Então, é outro mundo. Você vê a raia vindo de... Né? É raia que você vê. É uma manta vindo assim. Na hora que você vê... Porque é engraçado que você tá no coral, você tem um coral aqui. Aí, você... Tá tudo claro. Daqui a pouco tem um desnível, assim, pra ficar mais fundo. E aí, fica preto. Aí, você não vê nada. Porque é muito profundo. E aí, você tá ali, fazendo um snorkel, mergulhando. Daqui a pouco, você vê um negocinho vindo desse preto. Você é, tipo, que isso? Um peixinho. Aí, começa a aumentar. E você vê a manta vindo. Você dá uma travada, assim. A primeira que você fica... E aí? O que eu faço? Ela me atacar. Aí, ela passa por você, tipo, na maior paz, assim. Aí, você começa a entender o fluxo da coisa. Pode crer. É. Uma das coisas legais de você ficar no barco é exatamente você poder fazer esse mergulho. E não precisa pagar por isso. Porque se você tá numa ilha, se você tá num resort, eles vão te vender pra te levar no mesmo lugar que alguém que mergulhou. Ah, pode crer. Que a galera mergulhou. E você tá ali, tipo... Ou você mergulha pra uma ilhazinha. Leva um snorkelzinho seu. E vai mergulhar só ali, beirando a praia e tudo mais. É, porque cada lugar tem a sua fauna, né? Mais próximo do coral tem uma fauna. Quando você vai chegando pra essas... Porque, assim, é tudo muito louco. Porque tá a ilha aqui, passa cinco metros, já tem essa profundidade maluca, assim. É um abismo, né? É um abismo. É loucura, velho. E você vê... Tem duas faunas diferentes, né? A fauna que tá próximo do coral aqui na ilha e a fauna que vem lá do fundo, que é outra e é muito mais... Tanto que teve um dia que a gente foi de barquinho. A gente foi uns 40 minutos pra um lugar lá. Porque a gente falou, ah, vamos mergulhar. Meu, os peixes que tinham eram... Surreal, surreal, assim. Depois a gente vai colocar as imagens, que a gente tem bastante imagens disso. De colorido, você fala, nossa... E aí é naquela área específica. Onde você tá surfando, já não tinha aqueles tipos de peixe. São outros tipos. E aí rola uma pesca também ali? Tipo, no barco e tal? No barco rola. O peixe. A galera costuma ficar pescando. Lá tinha umas varinhas, até o pessoal pode pescar. Cara, não, pega aí. Teve um dia lá até que tinha um gringo lá, com a gente no barco. Ele pegou um peixe que ele não conseguia puxar. Sério, velho? Ele puxando, o capitão veio, os dois tentando puxar e não vinha, não vinha. Eles ficaram uns 10 minutos nessa guerra. Até que eu acho que, não sei se tubarão morder, ou cortou no coral, mas aí estourou. Pode crer, né? Mas aí rola um rango, então, assim, tipo, no barco. Teve várias, teve uma galera que às vezes pescava, acho que era atum, né? Não sei se era o atum que tinha lá. Você teve um dia que eles vieram com um... Atum é grandão, né? Como que é o nome daquele peixe que ele tem, tipo, um moicano, assim? É conhecido, eu não lembro o nome. Eu tenho até foto. Ah, é o... Não é o que tem o espada, não. Ele, não, ele tem um bico comprido, mas ele tem... Marlin, tem o Marlin. Marlin, Marlin. É que o Marlin é tipo uma espada, né? É, eles vieram com o Marlin que tinha, sei lá, de comprimento, uns dois metros. É, o Marlin é o que faz o... Você falava, caraca. Faz aquelas postas, né? Assim, ó, do meio dele. Do meio, é. A delícia aquilo ali, né? Era isso daí, é. Os caras vieram com o desse que eles tinham pescado lá. Porque, assim, a gente fica no barco, então, assim, é... A ideia do barco, e isso é muito legal, e uma das coisas que eu mais gostei de ficar no barco, que, assim, é 100% surf. Então, você tá no barco, a sua mente é descansar, comer e surfar. Descansar, comer e surfar. Acabou. É isso. É legal que você desliga totalmente. É a melhor coisa do mundo, né? Eu acho que é uma puta imersão, cara. É uma puta imersão. É você, o oceano, e isso é muito legal. A distração que você tem, você tem a internet no celular. Só que na hora que você tá lá, tipo, nove horas da manhã, o Brasil já tá todo mundo dormindo. Aí você não tem o que fazer, você fala lá. Melhor ainda. Não tem com quem falar, você desapega. Você não precisa nem trabalhar. Somente não permite. Não permite. Porque você tá... Você não consegue, você não consegue se concentrar. E aí, tipo, começa a ter essas coisas. O que a gente pode fazer? Não quero surfar agora. De repente, a galera pescava de noite. Então, tinha essas... Ah, ia mergulhar. Então, você fazia isso. Isso é... Ah, tô descansando agora do surf e vou fazer outra coisa relacionada ao mar. É. 100% lá ao mar, assim. Pô, às vezes a gente foi algumas vezes pra um banco de areia também, que é uma coisa bem legal. Tipo assim, é uma ilha que não tem nada, não tem vegetação, não tem nada. Tipo, é um banco de areia irado. E, pô, com a água cristalina ali. Então, essa é uma experiência bem legal também. Que da hora. Você falou do lance da tripulação e tal. A tripulação no barco, assim, geralmente é o povo local mesmo. Que você falou que o capitão era o... É espanhol, né? Vocês estavam. É, o capitão do barco, ele era espanhol. Exato. É, o capitão, o filho dele, né? Que também tava junto. Mas o resto da galera, assim, é uma galera muito indiana. Eu acho que é a galera de Bangladesh. Na verdade, a gente, é bom falar da onde eles são, porque é pra reconhecê-los que eles são pessoas maravilhosas. Tinha um pessoal do Paquistão, né? Eles tinham um do Paquistão. Tinha um pessoal do Sri Lanka também, que são países próximos. De Bangladesh, que eu lembro. É, do Bangladesh. Acho que indiano não tinha nenhum. Você não tem noção do atendimento dos caras. Pessoas maravilhosas. Pensa, os caras são muito, mas muito, muito, muito humilde. Aí você pensa num lugar que você foi muito bem atendido. Você multiplica por 10 mil. Os caras são totalmente prestativos. Não é, tipo, você pede um copo d'água, o cara te dá um... O cara fala, pô, você quer um gelo? Você quer água aqui, tá bom? Você precisa de mais água? Você quer uma toalha, sei lá? Não, ele te trata, assim, como se você fosse um rei, cara. É muito legal. Isso, assim, a gente tá falando de um barco econômico, não era um barco de luxo. Não era um barco de luxo. E até falei, pô, faço questão de falar o país de onde eles eram, porque eles queriam, às vezes, contar a história deles, sabe? Eu acho que o brasileiro, tem uma coisa muito legal do brasileiro, que ele se interessa pela pessoa que tá falando com ele ali. Então, pô, a gente perguntava pra ele, pô, de onde você é, né? Tipo, ah, sua família, né? Como que é o seu país? Tipo, eles contavam super... Eu, principalmente, eu fiquei lá esses 30 dias com os caras. Eu todo dia falava com os caras, aprendia um pouco da cultura deles. Quando eu fui embora, eu falei, ah, vou embora, que tava ainda a última turma, e eles estavam acostumados, a turma ia embora, e eu ficar. Aí eu falei, ah, tô indo embora os caras aqui. Não, você não vai, eu falei, vou embora os caras, não, você faz parte da tripulação, você não vai embora. Juro, é inacreditável. Quase ligou o Gabriel, ó, tô fixo. É, o cara arrumou uma vaga aqui pra mim. Dá vontade, eu até um outro sonho, se eu fosse, encontrasse a mesma tripulação, vai ser a mesma tripulação. Meu, eu ia levar, sei lá, de camiseta do Brasil pra dar pros caras. Pode crer. Tudo que eu pudesse levar de comida, de coisas diferentes, a gente levou muito chocolate, bis, dava pros caras, os caras, puta, isso daqui é muito bom, não sei o quê. É da hora sentir esse estado de gratidão, assim, né, mano? De troca de cultura, porque é muito diferente. Você tem aqui, você fala, ah, vou pro Nordeste, a cultura é diferente? É, mas lá é uma diferença... Tudo. Absurda, absurda, de tudo, assim, desde vivência em questão financeira, a questão de comida, de como se come. Pô, os caras lá de Bangladesh, os caras eram acostumados a comer com a mão, entendeu? Pode crer, totalmente diferente. Você pensa, quando você comeu com a mão na vida, se você tiver que comer, você vai comer, mas você vai falar, puta, é estranho. É chocante, é chocante. É chocante, você vê, tipo, eu na praia, na ilha, quando eu fiquei lá, vi uma mulher de biquíni, a 10 metros tinha uma mulher sentada de burca. Então, tipo, é gritante, é na sua cara, assim. O impacto cultural, né, velho? Não é uma coisa que você vê ali, você fala, ah, eu vi de longe, mas tem os dois, lado a lado, assim, você fica, caraca. Que doideira, bro. E lá, e assim, a gente encontrou a gente de todo lugar. Sim, é... Russo, tinha muito... Russo, australiano, meu, eu convertei com muita gente. Pessoa das Lírias Canárias, né? Lírias Canárias, que tava lá, pô, os caras eram muito franceses. E é legal que, tipo, esse tipo de experiência nos ajuda a nos moldar também, assim, né? Como pessoa, cara. Porque você volta, tipo assim, cara, por que eu não posso ser mais grato no meu dia a dia? Por que eu não posso fazer mais por essa pessoa, mais por aquilo? Isso é muito doideira, velho. E esses caras, assim, que trabalham lá, até que você tá assistindo isso aí, depois, poxa, comenta aqui, porque eu tenho certeza que todo mundo vai agradecer e vai falar bem da equipe, porque os caras foram sensacionais. E, tipo, essa galera, assim, cara, eles têm uma vida totalmente sofrida, cara. É um puta trabalho pesado, porque, assim, é um barco pequeno, é um barco de surf e tal, mas é um trabalho pesado, porque os caras mergulharam de noite pra tirar a âncora da hélice. A gente tinha lá de tripulação, tinha o capitão. É, tinha uns quatro, cinco tripulantes. Cinco, cinco tripulantes, vamos colocar. Você pensa isso, os caras servem o dia inteiro. E todos eles sempre, tipo, o humor, cara. É o dia inteiro. Seis horas da manhã você acorda, os caras estão em pé já, resolvendo alguma coisa no café, limpando ali. Então, você não vê os caras, tipo... Nenhum momento que você tá no barco, você fala, puta, cadê os caras precisavam de alguma coisa? Um ou dois, você vai ver sempre, sempre. Que legal, caras. E você também teve a experiência de ficar na ilha lá, né? E o povo local, como que funciona? A galera também é de boa, já é diferente? Em questão de restaurantes, essas coisas, eu fui uma vez ou outra, mas sempre fui bem atendido ali. Conheci alguns locais mais no surf, ali que você via nos barcos, pô, a gente se via sempre, aí eu encontrava na ilha, como eu tava fazendo foto, falava, pô, fiz uma foto sua. E eu fui muito bem recebido lá. Tipo, não foi uma coisa de localismo, até no surf, assim, dos caras serem o local, você vai surfar se eu deixar a onda pra você. Em nenhum momento eu vi isso. Claro, os caras pegavam ali as boas e tal, mas você entrava ali de boa e vinha uma, o cara, vai, vai, ele até te motivava, assim. Então, lá pelo menos comigo isso foi muito natural. Foi o respeito básico, sabe, que tem que ter, mas não era aquela coisa fora do comum. Eu acho que eles são maldíveis, eu não tenho certeza se o nome da população é maldível. Acho que são maldíveis. Cara, é uma população muito, muito gente boa. É um nível, assim, absurdo de como eles são bonzinhos, sabe? Tipo, beira a inocência, cara, totalmente diferente do que a gente tá acostumado, assim, de relacionamento aqui, principalmente do lado ocidental do mundo. É, não tem essa maldade, esse sangue nos olhos que você tem em qualquer outro lugar do mundo, assim. Tipo, mesmo dentro do mar, assim, a galera que tá ali, os locais, eles tão lá, a cortina deles também, são pessoas muito humildes, não tem nenhum maldível que seja rico, sabe? Não tem. Então, o cara tá ali, tipo, com aquela pranchinha dele, tipo, já bem antiga, ele tá tentando surfar, né? Ele ganhou de alguém, às vezes, que tava numa trip. Tá aprendendo a surfar, é uma coisa muito louca, assim. Tem um país do surf, né, que, vamos dizer, relativamente novo pro surf, é um dos últimos destinos que foi descoberto pro surf, e que a população tá aprendendo a surfar ali, então é uma coisa muito louca. Não tem muito surfista local, assim, ainda. É, tem... Pode crer, né, até porque a gente não vai falar de um cara... Não, tem, assim, tem excelentes surfistas, tem o Chica, acho que é Chica o nome dele. É, os caras que eu vi surfando lá, os caras quebravam, não tem falar. Sim, tem os caras muito tops lá, hoje em dia eles já tem até campeonato deles. Deles, é, rola, que tinha uma galera que eu seguia no Instagram, dos caras lá, e a gente passa muito por esse processo evolutivo, né, que você acabou de falar. Tipo, agora que os caras estão, tipo, se destacando. Ah, e aí eles se destacam, eles têm a vivência de ir lá, então, agora começando a evoluir, eles têm no campeonato, os caras têm a oportunidade de sair, surfar outras ondas, conhecer outros tipos de mares e subir o nível. Exato. Do que se surfar só uma onda. É, se bem que a onda deles já leva bem o nível. Não, mas é, então, é, tipo... Eles têm onda tubular, onda espressão. Eles têm a oportunidade de sair de lá. É que os caras surfam uma onda perfeita. Exatamente. Aí se o cara pegar um marzinho ruim, o cara não vai surfar, a gente vai quebrar em cima dele, entendeu? Essa é a... Uma das vantagens que o surfista brasileiro tem no tour, né, de estar sempre preparado. Ai, meu Deus do céu. Que vantagem merda, né? Alguma vantagem tem que ter, né? Tem que ser surfar uma onda ruim, né? Mas se você até que está mencionando, tinha um surfista profissional, acho que era o John John, que o pai dele colocava ele pra surfar. Cara, eu acho que foi o Andy, né? O Andy, que ele colocava, o pai dele colocava ele pra surfar uma onda ruim, é exatamente o que chegou a chegar no tour. Pô, eu adoro surfar, quando tá ruim, os caras falam, ah, tá mó merda, mano. Cara, é o dia de treino hoje, é o dia que você mais vai treinar tudo. Você vai treinar a drop, a mano... Porque na hora que estiver bom, você não perde. Eu comentei num outro podcast, pô, parece que tá flat, a galera acha que eu tô louco, né? De repente, tô lá indo da água, e teve um brother que comentou lá, pô, mas só surfa quem tá no mar. É isso, cara. É a fase que eu uso. Exato. Você entrou, cara. O cara tava bom, tava mal, surfou quem tá no mar. Exatamente. E quem mais se divertia nas Maldivas surfando, é quem tá prendendo. Exatamente. Você olha os caras vindo na soft, tem uma foto até que o cara tá vindo, aí, tipo, tem, ele meio que rabiou um cara que tava com a gente, e o cara lá atrás, tipo, tentando dar as malas. Mano, o cara da frente, o cara tá muito feliz. O cara tá com sorriso, tipo, numa softzinha, cravado. Mas a felicidade que o cara pegou aquela onda, é inexplicável. Isso é da hora, a gente até já entrou nesse assunto, tipo, que às vezes, a gente passa, pô, vai passando os anos, tal, não sei o que, a gente vai dando uma murchada, assim, tá ligado? Aí, quando você vê um cara desse, você fala, cara, olha a vibe do cara, o cara tá aprendendo. Eu tô quebrando, pô, acertando a manobra. E aí você fala, putz, tô errando a manobra, quero acertar, você fala, meu... Que momento que eu perdi isso? A essência da parada. É só voltar pra parada e te puxa, né? Aí, te puxa esse nível, assim, de astral, né, mano? É, isso eu senti, essa diferença, só um gap totalmente à parte. Que a gente foi surfar na piscina, meu, animal a piscina. Mas não é uma parada igual, tipo, surfar no... Você perde, porque é muito técnico, é muito bom pra você evoluir. Mas você não tem essa vivência de, tipo, caraca, tô na Mopaz, aqui, é muito diferente. Você tem que saber... A piscina é um pouco tensa, né? Você tá ali, você sabe que tem um tempo, você tem que... A onda vem pra você, você tem três manobras, né? Tem uma tensão, tem uma tensão. É muito louco, cara, é muito louco. É animal, é animal. Eu surfei também na piscina, eu senti isso. É animal, mas é, tipo... É, tem a vibe da galera ali. É que a sua, ainda você tinha menos gente na água, porque ela... Que é o nome do condomínio, que você surfou, é o... Prédagrama. Prédagrama, né? Lá, não, a gente tem ali os 50 minutos, né? Que já tá fechado a sessão, né? E tem, tipo, 20 surfistas que se revezam. É, no máximo 18, eu acho. É, no máximo. Então você fica naquela tensão muito maior. Acho que o prédagrama... Você fala, perdi, eu vou entrar na fila de 17 pessoas na minha frente. Que isso não é um problema, porque... E eu tenho que ir comendo. Mas isso não é um problema, porque, cara, é muita onda e a galera começa a cansar no meio do caminho. Ah, mas não é um problema, mas o coração... Não, o coração... É isso sim, atenção. 13 pessoas, no máximo foi 12, assim. Porque cansa, né? Cansa muito. É, e assim, nem todo mundo tá no hippie. Então a galera, de repente, tá ali porque surfa uma vez na semana e tal. E o cara pegou 3, 4 ondas e ele já começa a ficar... Porque, cara, é louco o negócio. É uma dinâmica muito louca. Mas o gap era só esse de, tipo, na piscina você tá pra evoluir. Aí você não pode perder no mar, você tá no mar, meu. Pô, você não tá pegando altas ondas, não tem uma onda perfeita, você tá no mar. É o visual que você tá. Ah, é, tipo, é uma experiência legal. Tem todo tipo de surfista ali. A onda é sempre diferente. Por mais que ela seja um point break, cada onda tem ali uma... É, eu acho que o legal é justamente isso. Você lidar com essa diversidade. Tipo, pô, eu dropei a onda, pô, quebrou um leap ali na frente. Como que eu vou lidar com essa situação? Vou dar uma passada, vou passar num flutterzão, vou encaixar uma manobra ali. Você fala de crescimento pessoal, cultural. Surf foi uma parada que salvou minha vida, assim. Não sou um surfista profissional e tô bem longe de ser. Mas é uma parada que quando eu comecei a surfar, eu só saía. Dava rolê, não sei o que, night. Comecei a surfar, pô, não vou sair sexta, que sábado cedo eu vou surfar. Então comecei a focar no surf. No surf eu comecei a focar no meu trabalho, no que eu queria pra mim. Ter tempo pra pensar. Então hoje eu sou muito mais centrado no meu trabalho. Faço o que eu amo. É graças ao surf. Isso é a conexão ali que você tem há um tempo com você. É como se fosse uma terapia. Você passa a valorizar mais os outros. Porque assim, pô, eu quero pegar onda. Só que pra eu pegar onda eu preciso fazer isso e isso direito. Então a parada te coloca numa disciplina. Você tem que se disciplinar pra surfar. Eu acho que todo mundo tem uma história com surf, né? Eu, por exemplo, a minha. Essa eu nunca contei pra ninguém, mas eu comecei a surfar em 2011 e tal. Eu tava casado. E aí eu me separei da minha esposa em determinado momento. E aí eu fiquei muito mal, cara. Fiquei numa puta depressão, assim, bem mal mesmo. E eu lembro que assim, eu tava sem vontade de surfar. E tem um brother meu, o Rodrigo, que eu sempre falo dele. Ele, não, mano, vamos lá surfar e tal. Então muitas vezes eu ia surfar e tipo assim, pra ir, sabe? Mas eu não tava afim, não sentia mais vontade, né? Tipo, depressão é um bagulho muito pesado. É uma doença mesmo, né? As pessoas às vezes não tratam como doença. E aí eu lembro que eu passei um carnaval, tipo, na Riviera de São Lourenço. Entre Riviera e Itaguaré. Cara, eu passei acho que cinco dias, né? Eu surfava de manhã, de tarde, quase de noite, assim. Eu não sentia prazer em surfar. Mas aquilo, ao final daqueles dias ali, cara, aquilo começou a me dar um... Começou a dar um impacto. Eu comecei a me sentir melhor, sabe? Pô, surf e tal, né? Nessa época eu ainda, a agência não era ainda do surf, né? E aí foi a época que de repente depois veio o Chicama logo em seguida. Aí o surf começou a me trazer mais amigos também. Então assim, daquele momento de depressão que eu entrei ali, o surf começou a me salvar. Então o surf também teve esse impacto na minha vida. Acho que todo mundo que surfa tem uma ligação. Quem gosta muito de surf não é só pelo esporte. É animal o esporte, mas eu acho que é algo além. Eu não consigo nem chamar de surf de esporte, cara. Mas de todo esporte, eu acho. Por exemplo, luta, você pega aquela... Galera, tem uma disciplina. Pra você praticar uma luta, você tem que ter uma disciplina na luta, de respeito, de conduta. É uma conexão mais intensa. Porque assim, o cara que às vezes faz uma luta, e lógico, não é todo mundo, a gente não quer generalizar. Mas às vezes o cara fez um período de luta ali, aí passou, esqueceu, de repente foi fazer outra coisa da vida, né? Mas o surf, cara, você não consegue. Você não larga, né? Não é só o surf, é o lifestyle da coisa. Você pode ficar meses fora, anos. Mas cara, o surf tá ali e você quer voltar, você sente que você precisa. E acontece isso que você falou. Tipo, você tava numa vibe de sair isso, aquilo. E aí, quando você começa a pegar onda, você meio que troca de mesa, né? E aí você muda. Totalmente, você muda. Os teus amigos, você muda a tua... Pô, meus amigos me xingam eternamente. Essa é pra vocês. Porque eu nunca apareço em aniversário, em rolê. Porque eu tô fazendo o quê? Tô livre? Tô na praia, tô no mar, tô surfando. Quer me ver? Me encontrou na praia. Tipo, isso. Eu acho que é uma questão de muita inteligência emocional isso. De você, tipo assim, cara, beleza. Eu preciso... Eu sei que meus amigos querem que eu esteja com eles. A gente quer estar com eles também, mas... A gente quer estar com eles, mas... O que eu gosto, o que é importante pra mim, né? E muitas outras coisas, cara. O surf, falando assim, de parte emocional, cara, o surf me trouxe confiança. Assim, eu era uma pessoa... Eu era muito tímido no passado. Então, o surf foi entrando na minha vida, cara. Eu me tornou uma pessoa mais autoconfiante. Hoje, eu sou extremamente autoconfiante. E eu associo muito isso ao surf. E eu falo assim, pô, eu não sabia nem surfar direito, cara. Eu comecei a aprender ali, tipo, apanhando e tal. Cara, hoje, tipo, não surfo bem, mas... Pô, antes eu surfei mal digo, antes eu surfei... Eu sou voador. Quem se diverte. Exatamente. Quem não se diverte e surfa bem, não surfa bem. Isso é uma coisa... Cara, eu fui capaz de fazer isso, entendeu? Isso é muito legal, cara. Isso mexe com a gente. Isso é da hora. E esse perfil que você acabou de falar, existe, cara. Isso que é o pior. Do cara que surfa bem, mas não se diverte, cara. Sim. E... A gente mesmo, cara. A gente mesmo, que a gente já tá buscando tentar evoluir e tal. Tem muitas vezes que a gente entra no mar. Se perde o que a gente falou. Se perde. E fica se irritando porque, pô, não tá conseguindo acertar uma manobra. Não tá conseguindo pegar a onda da série. Às vezes você sai do mar e fala, pô, o mar tava ruim, não fiz nada, não acertei uma... Alô, o que que eu tô reclamando? Aí você dá uma olhada, você fala, olha esse pôr do sol que tá. Ah, olha onde eu tô. Tipo, te parar. Poderia tá fazendo qualquer outra coisa horrível. Olha como eu tô. Tipo, tô com saúde, tô numa parada boa. E ao contrário também. Também tem um surfista que quebra. Mas o cara não tem a vibe. Tipo, ele entra no mar, quebra, destrói. Mas, tipo, é aquilo lá, cara. Tipo, assim, parece que é um negócio, né? É, ele vai lá, aperte o parafuso dele como se fosse... E a gente vê esse surfista na água. Às vezes ele tá até naquele modo competição, tá ligado? Ele tem aquela vibe, você fala, que vibe ruim, né? Que vibe errada do cara. Tipo, ele entra, olha e surfa. Claro que também a gente entende, porque tem uns caras que às vezes precisam entrar nesse nível pra o cara alcançar, tipo... É só a questão de um cara que não tem, ó. Mas tem uns caras que, tipo, nem tem a vibe, tá? Realmente não tem. Não vai jogando, não, cara. Todo mundo é bem-vindo e tal. E aí tem uma parada que eu sempre falo, que é... Mesmo o pior dia de surf, ainda assim, será o melhor dia de trabalho. Pô, eu amo o meu trabalho, mas... O pior dia de surf vai ser... Não tem comparação. Não tem, não. Esses dias, o meu brother aí, o Renan, a gente entrou no mar, cara, uns três dias seguidos, e teve, cara, uns dois dias que a gente pegou um bar muito ruim, e tava arrastando muito de leste aqui. A gente andou, tipo, dois quilômetros pra frente, entrou e saiu, tipo, dois quilômetros depois do pico, tá ligado? Tipo, quatro quilômetros de... Só que, assim, teve dia que a gente fazia... E detalhes, nem passaram da arrebentação pra Azul. Mas tipo, isso. Mas, cara, a gente deu risada. E no meio dessa bagunça, eu sempre acho alguma coisa que... Sempre, cara. Sempre. Você fala, caraca, já rendeu, pá. Você faz isso aí, você pensa em reclamar, aí já vem você, tipo, trabalhando, você... Não. Meu, tava ótimo, tá tudo lindo. Quando eu consigo ficar esses dias aqui, né? E aí, tipo, nove horas eu começo a trabalhar. Então, tipo, eu vou se fazer cinco e meia da manhã, agora no verão que tá claro. Aí, quando você sai, mó feliz. Vocês tão vendo, né, cliente, se atrasar a mensagem aí, ele falar que tava em reunião até as dez, onze horas da manhã... Não, até as não. É um vídeo que eu tô trabalhando, né? Mas aí você sai da água, cara. Às vezes dá uma atrasadinha. A saída demora. A saída demora. Eu até vou falar sobre isso, mas tipo, cara, às vezes você tá saindo felizão, né, e tal, e aí você pensa, puta, tem que trabalhar daqui a pouco, aí já fica, pô, que droga. Mas, beleza. Mas, assim, o equilíbrio ajuda muito, né? Tipo, você tá felizão, você tá realizado de ter surfado ali, pode ser um dia incrível de surf ou não, mas você já vai com outro espírito pro trabalho, né? Não, total. Seu dia, você toca de outra maneira. Independente se é pro trabalho, assim, independente se você tem que ficar com seu filho, se tem que sair com a sua esposa, se já sai num... Sorrisão, tá ligado? Qualquer coisa, minha irmã lá na praia, Luanda, pra você. Às vezes eu tô estressado, ela fala, meu, vai surfar. Você é outra pessoa quando você surfa. Aí eu surfo, eu chego, ela... Meu, eu preciso fazer o que eu faço, Luanda. O que você precisa que eu vou fazer? Tô na maior paz, ela. Você surfou, né? Faz o que você quiser, me pede. Cara, isso é muito bom. E engraçado que você me zoou com essa coisa de atrasar, né, pro trabalho. Então, assim, no começo da agência, né, quando a gente miguiu pro surf e tal, e teve a pandemia, então ficou um tempo só eu, era a equipe, né? Então, eu fazia tudo. E aí eu vinha surfar, né? Eu vou mandar pro atendimento aqui, o atendimento aqui. Vou mandar pro... Manda um e-mail pro financeiro. O cara só fica correndo aqui, assim, de um computador pro outro, tá ligado? Aí você tem o segredo de marketing das grandes empresas. Mas essa questão, tipo, pô, eu falo assim, pô, eu tenho que surfar, eu quero surfar, tá? Mas aí eu, tipo, vinha surfar na semana, então, sério, mais, tipo, 10, 11 horas da manhã. Então, quando eu tinha alguma coisa, se tinha algum cliente que ia fechar, alguma coisa assim, eu falo, galera, ó, eu vou ter uma reunião amanhã de manhã, então, assim, a partir das 11 eu consigo responder. Então, qualquer coisa, de repente, uma pessoa que tava esperando uma resposta minha, né, aí eu já deixava avisado, eu colocava a mensagem automática. Pô, galera, estamos numa reunião aqui interna até as 11 da manhã. Aí, ó, desvendou o mistério da mensagem automática. Isso aí, depois da pandemia, né, hoje em dia a gente já tem uma equipe maior e tal, então, eu perdi um pouco ainda da liberdade, porque eu tenho muita coisa pra fazer, mas, às vezes, eu dou aquela escapada de vir surfar na semana e eu falo pras meninas, menina, tô na reunião, então, essa semana, ou amanhã, eu já aviso elas no dia anterior. Saindo a primeira coisa, todo surfista assim, o cara sai, o cara fala, cadê meu celular? Não é porque o cara quer ver o Instagram, o cara quer ver ele, puta, preciso te ouvir se alguém me ligou de importância, alguma coisa aconteceu. Até corta um pouco a vibe, né? Por isso que eu falo, o meu sonho, o meu objetivo de vida é não ter mais celular, cara. É o meu sonho, eu não quero ser rico, eu não quero ser milionário, eu só não quero ter celular. Pode crer, cara. Não quero, eu quero assim, ah, eu tenho que trabalhar às 9? Beleza, às 9 horas, todo mundo consegue falar comigo, a partir disso, depois das 18. Falou. Cara, não quero. Teve um dia que eu fui surfar, eu não lembro com quem, um brother meu, e aí ele saiu do mar nessa vibe, meu Deus, eu vou pegar no celular, que eu não sei nem quem será a mulher dele, já deve ter me ligado uma parte de vez, eu falei, irmão, a gente tá duas horas no bairro. Se a gente ficasse duas horas e meia, você ia tá mais meia hora sem celular, velho. Mas é, cara. Eu tô no mar, eu já era, na hora que eu saio, eu começo a ficar um pouco preocupado. Mas aí ele pegou o celular assim, não é verdade, vamos trocar de boa, eu falei, é, mano, você troca, mas é que a galera que vem de São Paulo, põe, você se preocupa com essa parada. Você vai sentar e vai resolver a parada, não adianta você pegar ali, se secando, você não consegue resolver, você precisa pegar uma... Aí você larga, aí você vê o cara tá sentado no carro assim, aí você, ô, vambora, a gente precisa partir. A galera que vem de São Paulo sofre com essa vibe, isso é inevitável, assim, então eu também passo por isso, às vezes eu saio da água assim, já tô saindo da água pensando, nossa, eu tenho que responder, tem que... Cara, eu tenho que não, não sei o quê. Aí você já sai mesmo. É, o próprio João, você conhece o João? Sim, sim. João leva o notebook pra pra praia, aí ele surfa meia hora, sai, o negócio, ele bimba pra... Isso é... Isso até, a tecnologia não evoluiu ao ponto da gente conseguir, de repente, assim, já tem, né, um celular que você tá ali dentro da água respondendo, mas... Deus, eu não quero, não. Mas, cara, eu tenho certeza que vai chegar o dia da gente encontrar surfista na água com o celular trabalhando. Cara, eu tava... Eu tava surfando no tombo... É, é bom que sobra onda. É, também. E a primeira vez que eu vi, cara, o cara atendeu a ligação da esposa no smartwatch, no outside, cara. Aí ficou, ah, eu já falei que eu vou lá, que não sei o que, aí eu falei, mano... Eu tô no trânsito, aí você só me... Eu já não sou muito fã daquela galera que fica, tipo, gritando assim no mar, tá ligado? Agora, você imagina o cara ainda do seu lado falando, não, porque eu não sei o que, não sei o que. Eu falo, que isso, velho. Eu já ia gritar do lado, ele não vai não, ele falou pra mim que ia pegar mais dez ondas aqui, ó. Já dá uma suada. Eu acho que a gente fica um pouco escravo, né? A tecnologia parece que faz isso meio que de propósito com a gente, a gente perdeu o controle disso, né? Porque assim, a parada foi feita pra otimizar o tempo, mas... Pra fazer você trabalhar mais. Pra fazer as mesmas tarefas e pronto, a gente começou a pegar mais tarefas e ficou uma loucura. Igual a internet, a internet tem diversas informações, você fala, vou estudar, aí você começa a estudar, aparece um vídeo de um coelho pulando em cima de uma plancha de cerco, você vai fazer o quê? Na hora que você viu, você já viu o búfalo na girafa, como o passarinho dorme, e tal. Eu acho que... Todo mundo... Perde no personagem. não é só uma brincadeira, mas parece que todo mundo hoje tem TDAH, porque é difícil você conseguir se concentrar nas coisas. É muita coisa que chama a sua atenção. As ferramentas, elas meio que querem isso realmente, né? Elas estão cada vez melhorando os algoritmos pra que a gente fique preso ali. E aí isso automaticamente eu acho que ajuda no desenvolvimento desse tipo de transtorno de TDAH. Eu, esses dias, eu ia desinstalar o Instagram, porque o que acontece, eu tava muito pilhado assim com a galera postando comentando sobre política, não sei o quê, eu tava muito pilhado, cara. E tipo, aí eu falei, meu, vou parar de seguir essas coisas aqui porque tá me fazendo mal. Aí eu desinstalou o TikTok, que também fica roubando muita atenção, a gente passa muito tempo o TikTok. Aí eu peguei e falei, vou instalar o Instagram. Puta, mas o Instagram, eu dependo do Instagram, eu não posso desinstalar. Ah, vou fazer o seguinte, vou parar de seguir tudo quanto é página de notícia, quanto é página de notícia de blogueiro, só deixe os meus amigos, cara, porque senão... Infelizmente é isso, o Instagram. Tem muita gente que eu gosto e eu não tenho no Instagram, porque eu não quero ver o tipo de conteúdo que a galera... Sim, exatamente. Meu, eu amo você. Cara, eu preciso manter a minha saúde mental, cara. Esquece rede social. Rede social, você vai pôr uns negócios que eu não vou concordar, eu vou pôr... No pessoal, a gente fala de outras coisas e vamos embora. Aí ele, ah, mano, gente boa, me adiciona lá atrás. Aí eu perguntei, qual que é o seu Instagram? Eu te adiciono lá, mais fácil. Ele, ah, eu não tenho. Eu falei, caraca, mano. Esse moleque tinha 35 anos. Me dá o manual. E o cara falou assim, aí eu falei, mano, como assim? O meu sonho é não ter. Eu vi um cara num podcast falando uma parada que o cara, foi agora em dezembro, eu tava assistindo assim e o cara falou, quanto tempo de uso no seu Instagram? Porque tem um relatório, né, de uso. Aí o cara falou, ah, o meu tá em média quatro horas dia. Aí o cara falou, aí o cara falou, ó, eu sou produtor de conteúdo. Aí ele abriu o dele e falou assim, cinco minutos por dia. Ele falou, eu consegui eliminar isso da minha vida. O cara, tipo, fala de produtividade. Aí ele fala, eu trabalho produzindo conteúdo, mas eu só entro pro necessário. Eu entro, posto conteúdo e tal. Tchau. Isso roubou muito a nossa atenção. Aí eu coloquei, tipo, como objetivo pra esse ano, eu falei assim, cara, não preciso fazer cinco minutos, que eu acho que é meio... Extremo. Não precisa ser extremo, nem de pro lado, nem pro outro. Pra mim agora, eu não sei se eu consigo, porque eu me sinto viciado também nessa parada. Então, tipo, cara, eu quero reduzir ao máximo, assim, cara. Ó, meia hora eu resolvo minhas coisas, posto que eu tenho que postar, respondo uma ou outra galera e já era. Mas é legal quebrar esses vínculos, tem um brother meu que excluiu o Instagram também. E hoje em dia você fala que o brother no Instagram, ele posta numa viagem pouco, que legal. Mas meu brother não tem nada, ele não vê nada aí. E eu tenho que ligar pra ele e falar, ó, vamos se falar. Me conta aí o que você fez, ou foi na piscina surfar, puta, foi legal. Então você volta no asparado que você não tinha. Quando você liga pra um brother? Você liga só, você precisa de alguma coisa resolver. Você até marca com ele, de pô, vamos se encontrar. Conta uma, sei lá. A rede social te traz uma falsa ilusão de que você tá junto com a pessoa. Exato. De que ela tá próxima de você. Não tá, cara. Você não tá sabendo que a vida, ela tá conseguindo de fato. Porque o que você posta no Instagram não é a sua rede. Não é, exato. Ninguém posta. Pô, hoje eu tô sem grana pra pagar o boleto de amanhã. Pode crer. Ninguém posta isso. Eu não me posto porque tá viajando. E acho que uma, uma parada legal do surf é, mano, outside. Torna isso tudo mais próximo, cara. Papo de outside. Assim, você é, papo de outside, cara. Você tá com brother. Quem nunca perdeu a onda trocando ideia. Você bate aquele flatzão e tu fica, meu, viajando com brother, trocando ideia de vários assuntos aleatórios, cara, e você gera essa conexão que a gente tem perdido. Isso vem acontecendo desde o cara que, tipo, que nem eu vim de São Paulo pra surfar aqui. Então eu já encontro meus brothers no caminho, cara, a gente já vai no carro falando da vida e tal, que a gente não se encontra e fala tal, 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 tal. Cara, a gente já falou da vida. Às vezes você poderia vir sozinho em cada um no seu carro e você fala, mano, vamos junto. Por que por isso? Tem uma experiência. Eu acho que o surfista, ele ainda tem a chance e ele vive ainda, o que muita gente inveja muito, cara, de você ter essas relações, de você estar com seus amigos fazendo uma coisa que você curte, fazer uma surf trip. Esse celular, eu fico muito tempo no celular, realmente. E aí, quando eu vou fazer uma trip com o brother, ah, vou pro Litoral e pegar uma onda, não sei o que. Cara, é, saiu de casa, brother. Aí minha mulher já começa. Uma que precisa de bateria durar o dia inteiro. Pô, não sei o que. Como que tá? Aí eu vou, aí a hora que tá, tipo, chegando em casa, eu olho assim e falo, nossa, nem liguei. Eu falo, nem lembrei. Eu esqueci de pegar a parada, velho. Isso é a melhor coisa que eu tenho. Porque você vai trocando ideias, você nem pega. O problema é você tá sozinho no silêncio, que aí você pega. Você tá trocando ideias, você não tem nem tempo de encosta. Exatamente. Pô, eu não vou querer pegar o celular aqui, vocês falando, e eu vou ficar aqui, ó. Exatamente. E assim, a gente tem que aprender mais a ficar no silêncio também. É importante isso também, ter esse tempo. Tempo de, você vai, sei lá, em qualquer coisa, pegar uma fila. Vai ler um livro, cara. Você pega uma fila, você tá sentado, esperando ser chamado, você faz o quê? Celular. Eu me policio hoje em dia. É um tédio. Eu sento pra esperar, eu não abro Instagram em nada. As pessoas estão querendo... Essa frustração é importante, né? Exatamente. As pessoas estão querendo fugir do tédio. Tem aqueles cinco minutos ali de fila, sabe? Ele vai ter que ter o tédio, é o processo dele, faz parte. E a gente vai trazer um psicólogo aqui pra falar sobre isso, mas é real. E o professor que entra com ferramenta terapêutica pra... Ele quebra. É, pra ajudar ele. Porque assim, cara, eu venho de São Paulo, eu fico quatro horas no mar, assim, se eu fico menos que quatro horas na água, parece que foi, pô, vim até aqui, só vai no churamento. Só vai isso. Cara, quatro horas você ficar desligado da realidade, quem faz isso, cara? Você sai e você fala, nossa, acabou essa viagem. Exatamente. Surfin trip. Quem é que consegue hoje ficar na sua semana quatro horas fora da realidade? Ninguém. Exato. E assim, tipo, por exemplo, pô, eu moro praticamente em frente à praia. Pra mim, é... Tem essa vantagem e ao mesmo tempo é uma desvantagem, né? Na questão disciplinar. Tipo, pô, ah, vou só dar uma espiadinha, aí eu olho e falo, meu Deus do céu, tá agora que é o momento, pá, mas, cara, às vezes uma horinha que eu saio, cara, às vezes eu não pego nada de onda, é um dia que, tipo, frustrante, mas, cara, eu fico no outside lá viajando. Bora, se você ficar sentado na prancha lá só... E aí você pensa, cara, se eu tô no sofá parado, sem nada, sem nenhuma distração, eu não consigo, vai começar a me dar a primeira. Agora no outside, filho? Você fica lá, pode ficar duas horas, fica assim, exatamente, pô. Isso é meditação, porque muita gente faz assim, meditação é o quê? Você fica sentado ali sempre, não, meditação não é isso, meditação é você, seus pensamentos vão passar na sua cabeça, você vai digerir eles, você vai lidar com eles. Ou saber filtrar de não ter pensamento, você tá com a cabeça vazia, sem pensar em nada. É difícil você não pensar em nada, mas, assim, você no mar, você tá meditando, porque você tá ali, às vezes você tá esperando uma série vir e tal, que seja, sei lá, meia hora, a gente fica às vezes meia hora sem pegar uma onda, então a sua cabeça tá ali, tipo, os pensamentos estão vindo, você tá pensando no trabalho, você tá pensando na família, no problema, você acha a solução pra problema que você tinha ali. Isso é meditar, então o surf é uma meditação, de certa forma. E é a terapia também. Total. E, cara, voltando pra Maldivas, esse cara já... É água, tá? Eu juro que é água. Inclusive, né, você falando disso, já vamos aproveitar um ganho, senhor, como que era isso lá no barco, por exemplo? Tipo, tem acesso à internet? Porque na minha visão, acho que fica... Você pensa, pô, vou num barco, vai ter internet? Mas tinha internet lá pra todo mundo, claro, não vai ser a mesma internet que você tem na sua casa, no conforto do seu lar. Mas também você não precisa de muita coisa. Lá, você vai precisar de internet pra mandar um recado pra alguém, falar que você tá bem, postar sua foto, importantíssimo. Mas, ela funciona, ótima, mas não vai ser o top, mas, meu, resolve todos os problemas, você não precisa de mais do que isso, eu acho. Cara, pras Maldivas, uma vez eu fui sozinho lá porque eu ia conhecer o barco, não conhecia ninguém que tava lá e na segunda vez... Vocês falam que eu tava bem, fiquei 30 dias, o cara foi duas vezes no ano. É, mas enfim, mas o que eu ia falar, pra gente não fugir muito do assunto, é isso, tipo assim, que nem na segunda vez você já conheceu alguma galera que tava ali, que já era cliente, que já viajou, que virou amigo, né? Então, você, tipo, você quer mexer no celular, mas, cara, você tá ali conversando, você passa o dia inteiro conversando com a galera que você não vê normalmente, você tá conversando com a tripulação, mesmo assim, você não tem aquela, aquela coisa assim, tipo, precisa ficar o dia inteiro no celular. Você não fica rolando no Instagram, por exemplo, lá pra ficar vendo... Você quer mexer no celular, você quer interagir, você quer sair no momento. Exato, você quer surfar, troca de experiência, que a gente falou de tudo, com a tripulação, quem mais estiver no barco, ou da trip mesmo que foi, ou de fora. Exatamente, cara, na primeira vez que eu fui, né? Falar sobre o surf, pra evoluir, pô, errei nisso, senti a onda desse jeito, o cara tem uma outra visão, pra te ajudar, então você ganha. Essa vida de ficar viajando pra surfar assim, e acompanhar a galera, e é parte do meu trabalho, né? Eu nunca tinha, tipo, entendido de uma forma tão positiva, que nem eu tava no... Eu fui pra conhecer o barco alguns meses antes da galera, né? Que eu já tinha vendido o barco, mas eu não conhecia pessoalmente. E a gente tava com 60 crianças, e eu disse, pô, Andres, que é o dono do barco, cara, eu posso ir aí conhecer, pra ver se tá tudo certinho, Porque eu não quero chegar aí, e de repente tem alguma surpresa. O Gabriel sempre fazia um trabalho chato, né? Eu não tô perto da capital, mas pode vir, cara, fica aí uma semana e tudo mais. Mas aí eu fui lá, não tinha nenhum brasileiro, só tinha os franceses, tinha o inglês, tinha o americano, cara, a galera totalmente, tipo, nem conhecer brasileiro. E aí eu fiz amizade com os franceses, né? O pessoal sempre fala, a francesa é meio fechada, os franceses são muito gente boa, tal, alguns falavam inglês, outros não. E aí, numa conversa que a gente tava, assim, tipo, de dificuldade, tava, tipo assim, já satisfeito de surfar, Tava sentado, assim, tipo, olhando pro mar, que esse atual sué é bizarro, e aí eles falam, mas o que você faz da vida, né? Por que você tá aqui no barco, né? Eu falo, ah, não, é que eu vim aqui pra conhecer o barco, porque a gente vai ter um grupo mais pra frente, não sei o quê. Aí eles olharam assim, tá, mas esse é o seu trabalho? Falei, mas que nem, eu vou vim, tô vindo agora, mas pô, mês que vem eu tenho que ir pra El Salvador. Todo robozinho, ó, o Gabriel, né? Aí foi assim, juro, tipo, sabe, aí foi, junho eu volto, aí em maio eu volto pra Maldivas, aí em junho eu vou pra Chicama. Aí os caras, caraca, seu emprego é esse? Aí tipo, sabe quando... Nossa, os caras sim, né? E o Gabriel nem... Dá pra mandar currículo? É o que eu mais ouço, né? Foi a primeira vez, cara, que eu tive a visão de fora, tipo, cara, que vida da hora que eu consegui construir. E às vezes no automático a gente se perde, você fala, não, vou ali, a pessoa, mano, tá ali, né? Tipo... E assim, tipo, é trabalho. Mãe São Vicente já voltou. Você tá trabalhando? Sim, lógico. Os clientes que estão ali, eles são... Às vezes eles viram os seus amigos, muitos viram os meus amigos, mas ainda assim são clientes, então, tipo, tem essa coisa da responsabilidade e tudo mais. Recepcionar. É, tipo assim, acontece alguma coisa, uma, sei lá, alguém não tá satisfeito com alguma coisa, tá ali interagindo. Teve um brother que teve uma dor de garganta absurda na trip, cara, eu tive que levar ele na ilha, e ele tava quase querendo vir embora, porque, tipo, isso no terceiro, quarto dia. Dois dias sem surfar, dois, ele já tava... Um zão de dor de garganta, cara, fechou, e aí a gente levou ele na ilha e tal, então assim, acontece, então você tá ali, você tá trabalhando, não tem essa preocupação, mas querendo ou não, ainda é um trabalho melhor do que você passar... Com ser trancafiado. trancafiado no escritório, onze meses, doze, por isso a gente chama. Melhor, eu não também, tem gente que prefere não lidar com pessoas e tá no computador, então... Exatamente. Pra mim seria ótimo esse outro... Deixa pra eles. Deixa pra quem gosta, a gente, essa turma aqui, então é legal, é exatamente isso, você tem contato com pessoas diferentes, de realidades diferentes, e você passa a entender a sua realidade melhor, né? E aí também entra, como já falei antes também, entra aquela... A importância e... Pô, a facilidade, a comodidade de você ter uma agência por trás, né? Porque é o Gabriel que se lasca, o Gabriel que... Gabriel, deu problema, resolve aí, claro, primeiro você reclama com o Hank, o primeiro é o guia, você quer resolver... não, deu isso, não, a gente tá resolvido, aí você entra no quarto, Gabriel, como que a gente resolve isso? Não, vamos aqui, não, mas ali não, vai dar certo, aí no outro dia dá. É muito complexo, E às vezes quando você tá lá no ambiente, pra você raciocinar e chegar numa conclusão ali do problema, é mais difícil, né? Aí você lembra o que o cara... Faz isso, e às vezes também você não tem essa opção, por exemplo, quando eu vou de guia, eu represento a off, então tudo que tiver de problema, se eu não consigo falar com o Gabriel, eu não posso ficar tipo, ah, não posso resolver, eu não consegui com o Gabriel, eu tenho que puxar o bom de falar, putz, isso talvez seja o melhor caminho ou não, mas no meu ver foi, e depois eu me resolvo com o Gabriel, eu falo, Gabriel, poderia ter outras opções? Agora parado, poderia, mas na hora foi o que eu achei, pra não deixar ninguém na mão, ou não criar um desconforto na viagem, não, beleza, tá dentro, de acordo, então você tem que também saber, essa vivência de trip, claro, te dá uma segurança, já uma autoconfiança, você tem que saber resolver o problema, e falar, pô, tá no meu nome, eu resolvo, tá tudo de boa, vai todo mundo ficar bem. eu tive uma experiência como guia, esse ano eu vou ter outras, né? com a off, vai ser da hora, tô ansioso, morrendo de ansiedade, e cara, eu acho muito legal, pô, eu me sinto muito bem em servir, tá ligado? Quando você tá nessa vibe de trip, cara, você quer servir as pessoas, eu gosto muito de falar, tipo, você já pediu seu jantar, você quer que eu peça pra você, quer que não sei o que, tipo, você entende aqui o cardápio, você quer que eu, sei lá, peça aqui, realmente, você falou, você come isso, a gente vai num restaurante, você tem uma preocupação, você, claro, eu falo, pra você tudo bem, a galera quer ir pra tal lugar, vamos num restaurante, ó, eu já vim aqui, essa é a melhor opção, chega lá, você vai olhando a cara, meu, vocês não gostaram, tá de boa, a gente pode ir em outro, se vocês quiserem em dois ali, eu tenho uma outra sugestão, né, pra todo mundo, assim, seria legal a parada. E também é uma parada que ajuda a gente nesse processo evolutivo, assim, de, de, pessoal, porque você fala, caramba, você vai conhecendo pessoas de diferentes tipos, e você vai entendendo a vibe de cada um, e você vai se moldando, pra aquilo. Você vai vivendo coisas que você nunca viveu, por exemplo, nas Maldivas, eu tive que estender meu visto, porque era 30 dias, se você vai ficar mais de 30 dias, você tem que estender, meu, eu tive que ir lá na embaixada, sei lá, tive que falar inglês, claro, me viram no inglês? Me viram, mas e pra falar termos, tipo, você nunca falou, com o pessoal que não é a língua original deles, tem um sotaque, todo mundo de máscara, então você imagina o trâmite, eu ligar, sei lá, que, era Emirates, eu acho que era, você foi de Emirates, pra remarcar meu voo, sei lá, tipo, você fala, e aí, não tem como você falar, você fala, vou resolver, eu preciso resolver, eu tô aqui, vamos embora, então, claro, na primeira você fala, nossa, ferrou, aí você vai, na hora que passa, você fala, eu resolvi, tá vendo, você não precisa se matar, claro, pode não ser, mas, meu, a gente volta pra tecnologia, a gente não tem a tecnologia, que a gente gasta inúmeros, horas, tempos, dias, usa pro lado positivo, você não sabe falar inglês, tem tradutor, cara, é tão fácil, antes a galera andava até com um dicionáriozinho, assim, falar, meu Deus, você resolve qualquer coisa, se você souber usar o celular, e ter a proatividade, você resolve qualquer coisa, é, eu acho que a gente, o brasileiro em si, ele tem essa, uma habilidade maior, ali, de lidar pra essas situações, né, eu vejo que outros povos, assim, também a gente, a gente tem que se virar, né, todo dia, o cara fala que é um leão por dia, vem 10, todo dia, foda, né, você já fica treinado, a gente consegue, assim, a gente vê que a galera, às vezes, mesmo que a gente, muita gente é independente, tem o guia lá, mas você fala, não, eu me resolvo aqui, eu me viro e tal, consegue se virar, tipo, de boa, não é o idioma, não é a cultura, não é religião, às vezes, que nem Maldivas, Maldivas é um país, é, muçulmano, então, a lei nas Maldivas, é a lei do Islã, então, na ilha, você falou até das ilhas públicas, tem várias coisas, isso é uma coisa importante, não vem cerveja, você que bebe, você não vai beber, porque não tem cerveja, nem pode, mas não tem a Maldivas toda, não, nas Maldivas, aí a gente tem, mas em resorts, ou no barco, é liberado o consumo de bebidas alcoólicas, vamos explicar bem, para ficar claro isso, então, já vai ter um cara ligando para a gente, só quero cancelar minha viagem, não dá para tomar uma cervejinha para o surf, isso também foi um aprendizado, que eu passei com uma tripe de cliente, então, assim, as ilhas públicas, elas seguem a lei do Islã, que é onde as pessoas vivem, então, ali, segue, não pode beber álcool, não pode usar drogas, então, assim, você não tem isso, então, você não vai encontrar isso lá, e é proibido, inclusive, é proibido você levar na sua mala, por favor, cliente, não leve, se você vai para uma ilha pública, nem para um lugar nenhum das motivas, não vá com uma bebida alcoólica, dentro da sua bagagem, de forma alguma, porque isso vai dar problema, então, assim, nas ilhas públicas, você não pode fazer isso, não tem álcool, parte de biquíni, roupas, até homem mesmo de sunga e tal, tem praias específicas, onde você pode ir, onde você pode frequentar, você pode ficar de biquíni, pode ficar de sunga ali, pode fazer o mergulho de boa, e tem outras praias que não, então, a ilha pública tem essas restrições, já no barco, o barco já não, porque ali, como se fosse, ele estivesse em águas internacionais, vamos dizer assim, ele não está sujeito, ele não está sujeito às leis dali, e o resort, volta a questão do dinheiro, então, também, ele não está nem aí com as leis, o cara comprou a lei que permite beber, e vamos embora. no resort tem bebida alcoólica, uma boa, drogas não, mas bebida alcoólica tem, e assim, e o povo, mesmo o povo que trabalha, ele não consome, porque aí ele segue, ele é muçulmano, no islã, não se pode consumir bebida alcoólica, então ele não consome, então, tem isso também, então assim, as Maldivas, tem esse cenário importante, você quer ir para a ilha pública, porque é uma opção mais econômica, do que você ficar no resort, beleza, só que você não tem bebida alcoólica. Você vai para um barquinho lá, tem um barboate, tem um barboate, por ser proibido, por não ser fácil, eu acho que era o que, uns 5 dólares a latinha, 5 dólares, converte vezes 6, vamos arredondar, latinha de uma cerveja bem, um fardo, você toma uma latinha, você toma um fardinho, você para hoje, exatamente, e não tem muita validade também. Ah não, fico na água, estou de boa. Eu também, eu acho que eu tomei em 30 dias, eu tomei acho que umas 5 cervejas, 3 eu acho que foram doações de... A gente falou, mano, essa foto ficou animal, vou te pagar uma breja. Ah, ei, não, não precisa, os caras, não, eu faço questão, então tá bom, né? Então assim, você que vai para as Maldivas, tem essa visão, tipo, ilha pública, você vai conseguir beber, mas ainda no barquinho, barco você vai beber, mas é um preço mais salgadinho, se você for pagar uma cerveja, né? E o resort também, o resort não é barato. É, porque o resort geralmente lá deve ser, não sei, eu estou falando de Lego, tem muita coisa ao inclusive. Não, a maior parte, vai ter café da manhã, vai ter opção de café da manhã, café, ao café da manhã, almoço ou jantar, e algum você paga para ter um all inclusive, só que é muito mais caro. Sério? Eu jurava que a maioria lá era tudo all inclusive. porque assim, não, porque tudo para chegar nas Maldivas é complexo, é complexo. A logística é... Não tem produção nas Maldivas, não tem, você não tem indústria de cerveja, porque já é proibido, você não tem indústria de, sei lá, de miojo. Você pega da capital até Toulouseau, por exemplo, é o quê? Uma hora, uma hora e um pouquinho de barco. Exatamente, então assim, não tem. É tempo, então mesmo caráter de resort... Isso a gente tem uns barquinhos menores que andam, mas você pega de, sei lá, pensando num navio, alguma coisa grande para levar ali. Tem um aviãozinho que faz as rodas. os hidro. Mas são aviões pequenos, tem os hidro e também tem os turbo-hélice, que são aqueles de 90 lugares. Mas assim, tudo é complexo nas Maldivas. Então assim, você, mesmo num resort, você vai ter, logicamente, uma comida mais refinada, né? Mais, mais bem trabalhada, mas assim, também é limitado. Você não vai falar, pô, vou comer um sushi agora, né? Ou vou comer um pastel de camarão. Não é bem assim, então... Pode crer. Você tem as limitações, tanto de gastronômicas do lugar, quanto de... E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, e eu já viajei bastante, falo, cara, o melhor lugar para comer no mundo, que até hoje eu vi, foi o Brasil. Não, não tem comparação. Tudo em qualquer lugar, a qualquer hora. Não, não sei se você estiver em São Paulo. E tudo, você pode comer a mesma coisa, em qualquer lugar do mundo. Arroz e ovo, você come em qualquer lugar do mundo. O daqui é melhor. Daqui você chega, eu voltei dessa viagem ainda, passei em Dubai, cheguei, minha mãe, o que você quer comer, eu faço, o que você está... Eu quero arroz e ovo, mãe. Básico, aquele arrozinho. Não é possível, você estava em Dubai, em Maldivas, eu entendo isso, é o que eu sinto falta. Depois a gente vai para outras coisas, mas o primeiro... Não precisa nem falar, se tem um bagulho que é bonzão, que nem arroz e ovo. Eu, pelo menos, eu curto jogar o ovo em cima, você vai gerar o ovo ali. Nossa! Eu gosto de arroz e feijão com isso. Nossa, como você come isso? Eu falo, cara, isso aqui é melhor coisa. Bica a cavalo, é um bem comum, cara. Uma vez eu trabalhava em uma empresa... Isso de tudo, você pode comer pizza em qualquer lugar do Brasil, ganha hambúrguer em qualquer lugar. Cara, eu fui... Eu trabalhei... Um hambúrguer pode perder para os Estados Unidos, vai, olha lá, mas em pontos. E assim, tipo, eu trabalhava em uma empresa, a gente tinha sede em Buenos Aires, então eu ia muito para Buenos Aires. E uma vez eu cheguei, eu fiquei lá, acho que uns 15 dias lá. Cara, uma das melhores carnes do mundo. Mas depois de 5 dias comendo aquilo, cara, você já não aguentou mais. Você tem que comer outra coisa aí. É legal, tipo, uma experiência, Ah, vamos, tal dia, tal dia. O arroz lá é horrível, tipo, a batata frita deles é outra batata, a carne deles é tipo uns bifons dessa grossura, assim, que é gostosa, mas tipo assim, não é uma picanha. Você comecei no dia, você já fala, tô me sentindo um leão aqui, já é, quero ter outro sabor, outra vez. E assim, e assim, indo para um outro lugar, né, um dos poucos lugares que eu vi, assim, que a gente consegue uma comida muito parecida com a nossa, é o Salvador, onde você consegue comer um arroz, feijão bem feito, com uma carne, uma batata frita, desculpei os veganos aí da carne, mas, e assim, você consegue comer uma comida bem parecida com a nossa, e com um preço muito bom. Então, é, realmente, quando eu fui, eu não senti esse impacto mesmo. Exatamente, agora você vai para a Chicama, por exemplo, você vai ficar limitado ao arroz, ao frango, e batata frita, salada. Então, e assim, lógico, você vai ter muito peixe e fruta do mar, porque aí tem um... Aí dá muito conforto. É um baita de um peixe nesse lado, Mas você vê, tudo isso às vezes afeta, né, a sua viagem, a sua trip, né? É, é bom sempre, se você quer ir para um lugar, claro, você quer estar vendo as ondas, mas tem que ver o panorama geral para você também não chegar. Isso que a agência também já influencia, que o cara vai te dar um norte já, tipo, falar, ó, é isso, isso daqui é mais isso, tanto que você sempre posta lá, tipo, de consumo ali, você vai gastar de ar, de custo, então você já... E o próprio objetivo desse podcast, quando eu liderizei ele, era exatamente poder trazer essas informações de quem foi, né? Porque assim, eu falar, ou a gente ficar postando no Instagram... Você montar também um texto para a galera, é diferente do que essa vivência informal, assim, de se explicar, então isso é muito importante. Vai ter gente que vai olhar para o link e vai dizer, pô, pensa igual ele, eu como igual ele, eu sei lá, Tem essa identificação, né? Exatamente. Como tem gente que às vezes não se identifica com alguém, mas às vezes gera uma identificação que através dele, as informações... Esse conteúdo que a gente está criando no podcast é muito, muito valioso, cara, é muito valioso. Porque quem está se preparando para uma trip, que nem a gente já tem visto isso, que a gente já fez Lobitos, a gente já fez El Salvador, então a gente já está sentindo o feedback da galera, assim, pô, eu vi lá o podcast de vocês, eu vi que é El Salvador, isso, aquilo... Cara, a gente já... Que da hora, né? A gente já evitou do cara fazer uma pergunta para a gente, que ele já entendeu a resposta. E assim, o cara às vezes se frustra bem menos em inúmeras coisas que podem acontecer. É, ele não se frustra, porque se você sabe o que você está... A frustração é a expectativa que não condiz com a realidade. Nem o outro lado, tipo assim, você tem que ir, você tem que viver a tua vivência. Mas, cara, você ter um atalho para não passar um perrengue, é melhor, né? Exatamente. É igual a gente sempre fala, sempre vai ter um perrengue na viagem. Sempre vai ter. Você tenta minimizar, tipo... Redução. Redução, é, você vai pensando sempre antecedendo, tipo, você já foi em cinco trips, cada uma vai ser um diferente. Aí na sexta, você já fala, esses daqui, eu já não vou passar. Porque eu tenho... Porque assim, às vezes você fala assim, não, mas eu não quero passar perrengue. Cara, o que acontece? O turismo é uma coisa muito complexa. Porque assim, cara, envolve muitas coisas, envolve pessoas, envolve clima, envolve... Você passa perrengue indo no mercado, você quer comprar uma parada e não tem, você fala, e aí? Aqui? Imagina uma viagem. Uma questão que tem nas Maldivas, que a gente estava falando sobre isso, e é muito importante, é a alimentação. Então assim, a alimentação no barco, ela já vai ser diferente de uma ilha, já vai ser de um resort. Porque assim, o barco tem um estoque. Lógico, ele vai reabastecendo. E ele tem ali que fazer a distribuição entre a galera que já está hospedada e tudo mais. Então assim, a comida no barco também já tem uma outra... Já é diferente. Então assim, ela já é mais limitada. Aí você, por exemplo, tem uma equipe ali que é de Bangladesh, que tem uma cultura tipo indiana, que o cara usa muito curry. O cara vai trazer o... Isso também acontece na ilha, tá? O curry também está muito presente. É que sei lá, na ilha você tem, por exemplo, você vai num restaurante, você vai ter um cardápio e umas opções. No barco, a comida ali, você não tem um cardápio, você não escolhe o prato. Já é definido pela equipe o que vai ter, entendeu? Depende do peixe que eles pegam ali, alguma coisa. Claro que eles vão observando. Tipo, a galera gostou mais disso, se a gente tem um estoque, a gente faz mais isso. Mas tem uma variação ali. Não, tem, tem, tem. Não é tipo todo dia a mesma coisa, mas por exemplo, você não chega na janta... Em um jantar, tem uma variação de coisas na mesa. Não, não. É um prato só... Depende do tipo de barco, da embarcação que você fica. É tipo assim, vai ter, sei lá, um... Não é noodles o nome. Vai ter um show miojo lá deles. Não é miojo, galera. Não é isso, é o macabre deles. É o lamen. É isso, o lamen. Então vai ter um lamen, vai ter tipo um frango, vai ter de repente, sei lá, um peixe, vai ter uma salada. Então vai ter algumas coisas, variações assim. Mas assim, tá, eu não quero comer lamen, eu quero comer um arroz com... Não, não vai ter. A equipe não fez isso. Ela tem outras opções. É que às vezes tem a opção que faz um service ali no barco ou já vem um prato montado, entendeu? E foi o que a gente viveu, já vinha, tipo, na cozinha, o cara montava o pratinho com tudo que rolou no rango. Exatamente. E aí rolava muita troca na mesa. Isso que era legal das vivências. Pô, sei lá, eu não comia salada. Aí o cara, ah, não sou muito do frango. Mano, vamos trocar, me dá seu frango, pega a salada. A galera ia sempre na mesa, assim, sempre tinha uma troca ali. A não ser o cara que comia tudo, aí ele ficava esperando alguém não comer alguma coisa. Eu não comia várias paradas, assim, eu era muito chato. Hoje eu já sou mais, tipo, mas lá eu já tava, puto, também, assim, salada, nos primeiros dias, depois era mó guerra pra sentar do meu lado. Que os caras já não, o Henk já não vai comer aquele negócio pra sentar perto dele. Mas assim, pra não causar uma impressão errada, não é que não tinha comida, né? Não, não. Porque assim, tinha, era muito farto, né? Mas o que acontece, você tá ali, tipo, na mesa, e o cara, aí você começa a... É, mas pelo que você não gosta, é uma... É que você cria um vínculo com as pessoas, né? Aí você já sabe, o cara, ah, mano, eu não como isso aqui, galera. Alguém quer? Pô, já pega ali, entendeu? E o Henk, tipo, cara, eu não comia nada. Eu trocava, eu ia, sei lá, salsicha, troca aí por salada, quer trocar. Os caras sentavam assim, ó, uns quatro aqui na mesma hora, ficava todo mundo me olhando. Exatamente. Ah, eu detono, velho. Eu detono. Ah, não, depois de uns dias, vamos embora, essa salada tá me olhando, vamos embora. E a comida é diferente. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar pra aguentar o tranco também. Tem gente que tem mais dificuldade de se adaptar a comidas diferentes, acaba sofrendo um pouco, porque que nem lá o curry, que é um tempero indiano, ele é presente em tudo. Então, assim, você vai sair do barco, inclusive, cheirando curry quando você voltar pra sua casa. Sua comida, sua roupa, vai tá cheirando curry ainda pros dias, entendeu? É tipo isso. Faz parte, é a cultura da parada. Que doideira. E qual o custo disso? Tipo, numa trip dessa de no boat lá, uma boat trip. Então, na boat trip, a alimentação já fica inclusa na tarifa, então você não paga. Já é um all inclusive. Quando você fica na ilha, aí você sente o impacto da alimentação, onde às vezes um prato, se não me engano, eram os 13 dólares, 12 dólares, alguma coisa assim. Eu não lembro. Porque quando eu fiquei na ilha também no hotel lá que eu fiquei, já tava incluso também. Então, assim, se você tem, não é barato, mas é dos mais caros. Se é que assim, você tá pagando 12, 13 dólares, não é pra você comer uma refeição internacional. Acho que foi um prato feito. É, não é nenhum prato feito, mas você vai comer arroz, frango com curry, você vai comer, de repente, talvez um peixe. Curry com arroz. Entendeu? Curry com uma pitadinha. É, entendeu? Curry com ketchup, curry frito. Maldivas tem essa alimentação. Gosta, você vai no resort, você vai encontrar refeições mais... É, que vai ter elaborado. E galera, também tinha hambúrguer, a gente também tinha pizza, a gente fazia pizza, bolo. Então, assim, tinha outras coisinhas também que a gente comia, né? Nossa, os bolinhos quando saiam, era a surpresa, assim. Você chegava do surf e aí o cara vinha com... Caraca, não sobrava, não dava tempo. Quem foi tomar banho, já, tipo, aguarda a próxima rodada, que é a primeira já. Ainda mais que você falou que a água é mais salgada do que o normal, né, mano? Sai da água salgada, você quer um docinho, né? Você já viu o docinho, isso era algo... Como você não tinha fácil acesso a mercadinho... O docinho... Eu não sou do doce, mas o docinho lá era a pitada que faltava, assim. Pode crer. Uns amigos meus foram, levar o Março lá. Mano, ele levou, acho que, sei lá, 20 caixas de bis. Caraca! Nossa, era... Era alimentação, já ia pro quarto, assim, ó. Era virar tráfico de bis. Paçoquinha, nossa! Paçoquinha. Se eu for de novo, minha mala vai ser duas bermudas e o resto só doce, né? Que o docinho falta. E eu, olha que eu não sou do doce, mas lá um docinho, você fala, um docinho aqui... Mas tem como comprar. É, tem na ilha lá também. Quando você for pra ilha, porque assim, às vezes é combina. Pessoal, não vai ter surfei manhã de tarde, vamos pra ilha. Ah, é. Com as sorbeteriazinhas. Tem tudo, assim. Tipo, não falta nada. Açaí, até açaí lá. Tinha açaí, velho. Tinha açaí, pode crer. Pode crer. 10 dólares. E não é igual daqui também. Não é igual, é. 10 dólares, tá? Esses dias eu e o brother falando do açaí, eu lembrei. A gente tava em casa lá, assistia um vídeo de surf qualquer, na sala, assim, meio largadão. A gente tinha feito um surf, né? O dia inteiro, praticamente. Aí, os dois, ele falou, mano, açaí ia bem agora. Aí, a gente abriu o iFood, assim, marmita de açaí. Aí, a gente falou, e se eu pedir uma dessa? A gente pediu, irmão. Aí, daqui a pouco, o motovoy, aí, a gente chegou lá, aí, ele olhou assim, falou, caraca, mano. Aí, a gente abriu o bagulho. Pra ver se era mesmo. Aí, a gente ficava rindo, olhando, cara, caraca, marmita de açaí. Vocês estavam surfando mesmo, né? Os galé. Aí, eu acho que essa canequinha não tinha mais água. Ah, mas depois do surf... Nossa, um açaizinho é... Quase 800 gramas de açaí, velho. Um açaizinho. Cheio de tranqueira em cima. Às vezes, você tá na correria, eu não penso tanto no açaí, mas se você tá na praia, você sai, você fala, nossa, um açaizinho, eu já pensou. Não, acho que hoje é o que o Brasil produz melhor pro mundo, cara. Açaí é uma coisa que o gringo gosta muito. A gente também, né? Nem fala nada, né? Mas lá fora é difícil de achar. É que lá fora, às vezes, você até acha em alguns lugares açaí, só que é um açaí puro. O Brasil, ele dá aquela... de açaí de um brasileiro. Isso, ok. Eu não sei de quem é essa rede. Eu já gravei até esse cara, eu não lembro o nome dele, mas eu já... E assim, tá espalhada, tá? Tá espalhada, tem tudo em Portugal, Estados Unidos, tem tudo. É, o Salvador eu passei muito tempo. Galera, a gente... Mas é isso, é o diferencial do brasileiro na comida em geral. E no açaí, o açaí o nosso não é só açaí. Os caras batem com o Guaraná, colocam... O Brasil tem muita fartura ainda. Então, tudo que a gente faz é muita... Você apaga comida japonesa. Não, você mistura. Comida japonesa eu já comi em outros lugares do mundo. Não é igual. Desculpa, eu não como comida japonesa fora. Exatamente, faz isso. Teve um trabalho meu que veio da Austrália e aí ele chegou e falou, mano, primeira coisa, eu queria comer comida japonesa. Você fala pra um gringo, fala... Mas o japonês, quando ele vê o que a gente faz, ele chora. Não tem sushi com cream cheese? O cara, que? Você coloca cream cheese no... Ele chora. O japonês, quando vê o que a gente faz, ele chora. Você é louco. É bem melhor. Desculpa, Itália. Desculpa, mas... Nossa, pizza de verdade, cara. Não tem como. A gente tem que defender. Nem a pizza americana. A galera fala pizza americana, cara, não é. Ah, não, não é. Não tem, cara. Eu não sei. Nunca tinha experiência, mas pelo que eu vejo em vídeo, parece ser tão... É a pizza com bastante molho e um queijinho jogadinho, assim. Vamos embora. Tem três tipos. Tem a queijo, o peperoni e a suprema. A ideia lá fora a pizza... Nos Estados Unidos é basicamente isso. Você come na mão. Você come na mão. Nossa pizza aqui com o recheio todo que a gente come, não dá pra você comer na mão, cara. Lá a ideia é isso. Não dá nem até... Você nem aguenta, dependendo... A única coisa que eu acho que, assim, do geral de comida, assim, que o Brasil perde um pouco é no hambúrguer por causa do Five Guys. Five Guys, cara. Quem já comeu o Five Guys? Minha alegria. Eu já fui pros Estados Unidos, então... Eu já comi o Five Guys. Tem nos Estados Unidos. É uma rede americana. Aí eu... Puta, sei lá. Não é de luxo, cara. Não é um... Five Guys é... Cruzão, assim. É tipo o McDonald's quando iniciou, assim, vai. E, tipo, na fila você tem amendoim pra você comer, abrir, descascar, vem um amendoim, você descasca lá e come. E aí eu, nossa, queria comer um Five Guys, né? Só nos Estados Unidos, vai saber. Aí eu, ah, vou passar em Dubai. Deixa eu ver o que que tem lá pra comer. Na hora que eu vi que tinha, eu quase chorei, assim, eu falei naquele... O Igor! Teve um amigo nosso que ele ficou, ele ficou, sei lá, cinco horas no aeroporto, ele saiu, gastou, tipo, 40 dólares pra ir no Five Guys comer de Uber, mas 40 pra voltar. Pra você ter ideia. É barato. Five Guys é barato. Deve ser uns 15 dólares e você come tudo, ó. Five Guys já é uns 25, 30 dólares. É, eu não lembro quanto foi que eu gastei lá. Então, tipo, ele gastou 600 pau pra ir comer um hambúrguer, tá ligado? E assim, não, é um hambúrguer gourmet. É um hambúrguer bem vazio, assim, é. Vem embrulhado, a batata frita vem num saquinho jogado. Não tem, tipo... Nossa, é. Mas é bom. É bom. Que doideira, né? É, umas paradas que aqui, aqui também a gente deve ter algumas coisas, com certeza tem algumas coisas que os gringos também... Ah, não, não. Tudo. Só hambúrguer. Só hambúrguer que a gente perde pro Five Guys. Mas também o Five Guys, o hambúrguer do Brasil é muito bom, é que é diferente do conceito todo, assim, tá ligado? É, eu não sei, tem aquele hambúrguer que a gente é diferente, cara. É, é diferente. Tem um... Mas o resto, o brasileiro acho que vem pra cá e ele volta e ele fala, o Brasil eu não quero ver nada. Eu vou morar em restaurantes e vou fazer um tour gastronômico, só. Não quero ver a luz do dia. Tanto de gringo que deve vir pra cá e ser pescado pela boca, velho, literalmente... E outro, o cara converte e ele vai comer um hambúrguer aqui. Seis dólares, quatro dólares. Aqui o Brasil é privilegiado em comida. O artesanalzão top que é 35, 40 pau, o cara é... O cara, tá bom, vê, quatro. Exatamente. Dez dólares, obrigado. Voltando pras Maldivas, né? Voltando pras Maldivas. Qual foi a sua onda favorita? Você falou cox, né? Cox, cox, sem dúvidas. Foi a primeira... O primeiro contato de onda que eu tive nas Maldivas foi cox, e foi a onda que eu... Apaixonou. Apaixonou. Eu não surfei muito ela, porque a gente ficou mais na região ali de Sultans e Jails. A gente chegou aí lá nos outros dias, mas não tava bom assim. Jails e Sultans é mais constante ali. É como se fosse uma baleia, vamos falar assim, do litoral norte ali. É sultans, né? É. Então... Aí já cox já é mais uma aresia, uma onda mais pesada, Power. E não funciona tão constante quanto os outros picos. Mas foi o primeiro... Foi amor à primeira vista, assim. E nessa busca por onda, né, mano? Nesse... Tanto que, só um detalhe, esse dia que eu entrei, eu fui sair, eu tava na ilha. Aí saí, não sabia entrar, não sabia sair, tava com o brasileiro, ele também não sabia entrar. Pô, não sabia... A gente entrou primeiro, a gente entrou. A gente olhou e começou a vir quatro pessoas. A gente falou, pô, da hora... Mas vocês vieram da ilha? Da ilha. Ah, tá. Andamos pela ilhinha, coral, e vamos embora remando. Aí na hora que eu vi o tamanho, eu falei, como que eu entrei? Esses quatro caras foram entrar da ilha, eles não entraram. Aí você começa a pensar, como que eu saio deste? Caraca, bro. Aí eu falei, ah, tá, eu e o brother, a gente vai sair junto, né? Aí o cara me pegou uma onda... Não sai. E saiu, rapidão. Falei, e agora? Eu já tava no outro pico, que a gente, tipo, ou você saia reto, meio que no coral, ou você sai pelo canal lá. Aí eu já tava aqui esperando ele. Falei, ele vai pegar uma onda, vai vir até aqui, e a gente sai. Aí ele pegou a onda e saiu reto. Eu falei, e agora? Aí eu comecei a sair por aqui, a corrente me leva, sei lá, você começa a imaginar, né? Fui pelo meio, aí já chega no coral, e anda, corta pé no coral, pisa no oriço, no primeiro dia. Pisou no oriço? De levinho ficou, aí tiraram lá. Você vê meu pé, tem um asfalto, você fala, você é louco. Aí eu fiz um curativo, lá o pessoal falou, não, você quer... Mas ficou o quê? Tipo, enxadão? Ah, ele ficou com, tipo, as pontinhas dele, aí conseguimos tirar, falaram, eu encontrei uns caras na ilha, não, passa uma geleia aqui que a gente comprou, que é de peixe, que é pra isso, só que eles passavam a geleia, ele tinha que dar umas isqueiradas pra isso, tipo, meio que borbulhar. Que doideira. Era, é, era tipo, coisas que você aprende na vivência lá. E aí eu fiz, só que aí virou uma bolha, virou no meu pé. E aí foi tirando, os caras no barco também deram uma atenção lá, tinha um cara lá que manjava, ele, pô, me ajudou a tirar o resto que ficou dos oriços e limpou, assim, nos primeiros dias. Só que, pô, meu pé ficou com uma marca, eu não conseguia andar, sei lá, na ilha, assim, apoiar o pé. E aí ia surfar, falava, vamos surfar, vamos embora. É, é importante que eu tô assim, esquece, né? O menino Henk chegou antes de todo mundo do grupo, né? Então o Henk chegou lá na ilha, eu tava por conta, vivendo aqui no Brasil, pá, e aí que chegou, cara, já fui surfar, como assim, você já foi surfar, nem falou nada e tal, aí já fui surfar, já... Falou nem que chegou, é aquilo que a gente falou do celular, já machuquei o pé, que não sei o que, cara, mas como assim, você já entrou no mar, nem falou nada. Me vence a 100%, vamos, tem o limite, sabe? Tem o limite, vamos. É, ele já aprendeu na raça lá, podia ter trocado a ideia com o local, ele só foi mais ansioso. Foi mais ansioso. E ele ficou uma pousada lá que a galera, tipo, surfa, então tem toda uma... Então ajuda bastante. É, não foi aquilo que você chega no pico, vê, tipo, a gente não viu ninguém surfando, geralmente você vê alguém surfando por onde o cara entrou, a gente foi o desbravador da coisa, aí você... É, porque o ideal é, tipo, você esperar. Tem a recompensa, que foi só nós dois surfando. Mas teve... E falando sobre isso, né, que muita gente pergunta, pô, botinha, né, botinha pra levar pras Maldivas, pode ser útil sim, não, é que incomoda um pouco, quem já surfou de botinha sabe o quanto incomoda, mas vai te dar uma segurança maior por conta do... dos uriços. Se você estiver na ilha. Não, mas mesmo a questão de sultas, pô, se eu peguei onda que eu terminei em cima da bancada, então é que eu não dei azar de cair em cima de um uriço ali, que é até zoado. É, eu sempre caia lá da onda, você já cai, você não cai que nem aqui, colocando os pés pra... Você já levanta, meio que boiando, puxa a prancha, sobe, vai no... Nem aquelas remadas, você vai só aqui, assim, ó. Exatamente. Ah, pode crer pra um... Pra não dar a mão e bater, às vezes. Eu peguei insultas toda a trip, cara, eu fui dar um joelhinho na espuma, assim, cara, já tinha, sei lá, isso aqui de profundidade, eu falei, cara, eu vou ficar com as minhas quinas aqui, eu dei aquele joelhinho, assim. Aí eu fotografando, eu às vezes entrei com a caixa estanque lá, uma corrente absurda, assim, pra você poder ficar fotografando. Sim, vinha a onda, você mergulhava, assim, eu olhava, chegava a vez que eu segurava no coral, ficava com a câmera na mão e segurando no coral e a onda quebrando aqui, tipo, dois paus de onda passando e eu, eu vou segurar no coral que ninguém vai me puxar. Tem a visão perfeita, né, meu? E às vezes você surfando, você não vê isso daí, né? Mas, tipo, e a sensação na onda, desse lance d'água ser tão cristal? Tem algum... No primeiro dia foi isso, peguei as ondas, peguei uma, duas, de boa, de backside. Aí depois que eu já acostumei, na hora que eu peguei a onda, deu tempo de olhar pra... Porque você tá surfando, você olha, olhei pra ali, aí eu olhei e falei, olha o que que tem de... Porque você vê, é cristalino, é como se você jogar umas pedras num aquário e jogar água. É a mesma visão. É bizarro. Eu tive a experiência de surfar no Atal Sul, que é uma região mais isolada das Maldivas, que tem menos crowd. É que você falou da Tiger Strips lá, e é uma região mais paralisíaca ainda. Isso é muito louco. E aí tem uma onda chamada Tiger Stripes, que foi a onda que eu fiquei surfando mais quando eu fui conhecer o barco, né? E era uma esquerda absurda. Se você olhar, depois a gente vai pôr um videozinho lá pra vocês na edição, né? Se você olha de cima, a onda tem várias faixas, como se fosse um pirulito. Sabe aquele pirulito que tem as faixas? É uma Tiger Stripes, tem as faixas do tigre aí. É como se fosse um... Você agarra ali também, né? Então, tipo assim, você surfa já em cima de uma coisa bizarra, né? E a água é muito transparente. E o último dia que eu também surfei essa onda era um dia que tava cheio de golfinho, cara. Isso foi muito louco, assim. Tava cheio de golfinho, assim. A gente já tinha visto golfinho de manhã e vários, muitos. A última onda que eu peguei da Tiger Stripes, quando eu olhei pra parede, cara, tinha golfinho dentro da parede, assim. Loucura. Não é aqueles vídeos que a galera posta, o golfinho... Não, não. Eu olhei pra onda, cara, e os golfinhos tavam, tipo assim, vindo na onda, assim. Eu falei, caraca, cara. Surreal. Virou o game, né? É, pra mim, essa é uma das maiores experiências que eu já tive no surf na vida. Dificilmente acho que alguma coisa vai superar. Porque a onda é muito aquário, cara. É muito, muito... É transparente. Exato. Tem uma cena de um filme que o cara... Acho que é fotógrafo, sei lá. Você já deve ter visto, né? Que o cara tá, tipo, ali pra fazer a foto, só que ele tá, tipo, olhando por cima da câmera e o cara vai e bate a foto. Aí ele fala assim, ah, não. Tem vezes que eu nem bato, só quero ficar olhando curtinho da parada, tá ligado? Aquele filme da... Não sei o que, Walter Mitty? Eu acho que é. Claro, é animal. Você registrar... É um cenário meio de neve. É, acho que é... É animal você registrar isso pra ver depois. Mas você viver ali sem, tipo, câmera, celular, você olhar e guardar aquilo pra você é... Isso é um debate que eu tenho cuidado de levantar, mas assim, nós brasileiros, a gente sente muito essa necessidade de ter a foto ali pra postar, que a gente surfou e tal. Mas às vezes, cara, esquece um pouco a foto, cara. Tipo, a foto vai ser natural, vai estar o fotógrafo lá e ele vai pegar o seu momento. Mas esquece, cara, vai surfar, vai viver ali a realidade do mar, que às vezes a galera fica muito... Não, total, eu passei por isso com o lance do canal, é... Eu entrei numa vibe, num looping, assim, de toda a queda, eu vou filmar porque é conteúdo, é meu trampo, só que aí cheguei num ponto e falei, cara, aí eu comecei a pegar raiva da GoPro. Eu não conseguia, eu peguei raiva pro negócio. Mano, aí eu... Porque eu comecei a se falar só assim, GoPro, assim GoPro, assim GoPro, aí eu comecei a ter dificuldade de pegar a GoPro, cara. Falar assim, ai, mano, eu não quero, me preocupar com ela na água, se vai cair, se eu vou perder, aí do nada o bagulho trava, aí você tem que ficar carregando o bagulho todo. que você não usa porque travou, acabou a bateria. Ou você vai ter que sair de uma... Porra, sempre de uma dasica, velho. Sempre. E não vai captar, e não vai captar, você vai olhar a sua foto, depois você não vai ter a mesma, o mesmo sentimento. Nossa, peguei uma imagem agora, aí você chega em casa, eu falo, nossa, era isso? Isso, isso, é importantíssimo, é isso daí. O cara fala, caraca, peguei uma onda. Mano, você pegou uma onda muito boa, aí você mostra, cara, não, não é essa onda. Exato. É essa onda. Exatamente. Eu, tipo, a gente tava na piscina lá, eu falava pros caras, filma, pra eu evoluir, porque a foto eu sei que vai ficar, e o vídeo eu sei que eu não vou usar. É só pra eu assistir e evoluir, entendeu? Mas é muito isso, você tá surfando, você fala, caraca, peguei uma onda, dei uma rasgada, que voava lá na Austrália, aqui do Brasil. Aí você vai ouvir, você vai ouvir, não é, não é. Então, o que importa é o meu sentimento. Exato, exato. Só tem muita gente que se frustra nesse ponto, entendeu? E isso é tão cultural do brasileiro, do surfista brasileiro, que o gringo não liga. Então, o gringo, ele tipo assim, ah, você tirou uma foto dele, se a foto for muito louca, assim, o Henk viveu isso, ele vai comprar, mas se for muito louca a foto, porque senão ele não vai comprar, cara. Ele não é, ele não tem essa coisa, tipo, eu preciso ter foto, imagem do meu surfista. É o cultural, né? O brasileiro ainda, ele sente a necessidade ali, de ter a imagem dele surfando. E cai nessa questão, de, de às vezes te desanimar. Eu passei por isso em Chicago uma vez, na última vez que eu fui. No último dia lá, o mar subiu e tal. Cara, teve uma onda que eu puxei o bico, eu falei, nossa, cara, beleza, vai, na próxima eu vou droppar. Aí veio de novo a da série, eu dropei, aí eu vi o Wilson, tava fotografando ainda, ele pegou minha foto, eu falei, nossa, a hora que eu vejo essa foto, cara. Bomba. Mano, a hora que eu olhei, parecia que tipo, a onda era menor que eu. Eu falei, caraca, mano, o mar, aquilo parecia gigante, cara. É que muita gente se frustra isso daí também, porque não tem um contato com fotos surfando. A pessoa só surfa e às vezes não sai nenhuma foto, alguma coisa do tipo. Aí quando você tem um fotógrafo ali direto, você fala, pô, vou ter altas fotos minhas surfando. Pô, é normal se frustrar. Eu mesmo, você fala, nossa, peguei um tubo. Aí você vê, você fala, Às vezes é melhor ficar com o que você sentiu. Exato. Às vezes é melhor que você ficar com o que você sentiu. Exato. Ou você pega, tipo, pra aguardar um momento e falar, pô, animal, onde eu tava, tem uma recordação e tal. Que nem Roca Bruja na Costa Rica. Roca Bruja, você tem o pico, que é surreal, você foi pra Roca Bruja, né? E você tem a pedra. Cara, eu passei sete horas surfando esse pico. A única foto que eu tenho com a pedra de fundo, eu tô puxando o bico da prancha, cara. É o puta rico. Porque o sonho, você fala, eu quero uma foto com a pedra, porque a pedra é um marco. Aí não, você pode dar sorte. Eu fiz sete horas, um dos melhores dias de surf na minha vida, mas eu não tenho a foto. Esse lance de foto, de filmagem, tem muito questão de ângulo também, né? Sim. Tipo, às vezes a imagem que você teve ali foi realmente surreal. Só que o cara pegou num ângulo de frente. Às vezes você não tem a posição, porque lá, por exemplo, ou você tá na água, tem umas ilhas que você consegue chegar pra fotografar, outras não, ou na grande maioria é do barco. E o barco é uma feta, né? Do barco você tem o balanço. Você não vai estar, claro, eu pedia pros caras do barco pararem no mais próximo, e o próximo falava, ó, preciso estar aqui. O cara falava, ó, consigo. Pô, não consigo. A gente precisa ficar um pouco pra cá por causa do coral. Então você tem limitação. Não é só, ah, tem um coral aqui na frente, você para antes. Não, e se vira maré. Se vira ali, a correnteza. O barco vai... Então, tem vários fatores que influenciam em tudo isso. Não é tipo, você é igual numa pista de skate. Você tá ali, eu chego onde eu quero, num ângulo, e faço, e você vai repetir. Exatamente. E outras, são 15 pessoas numa barca. Mas acho que isso faz parte também de toda essa satisfação também. Quando você tem todas essas diversidades, você consegue... Você pega... Você como fotógrafo, você consegue fazer um clique maneiro, uma filmagem... O que você fala? 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 E até voltando numa outra coisa que eu queria falar sobre Maldivas é importante, que é assim, nível de surf, né? Pra surfar nas Maldivas. Como ele já disse, né? Pô, todo mundo surfa. Desde iniciante ao avançado. Lógico, o dia que o mar estiver mais pesado, um pico mais pesado, você não vai surfar. Mas todo mundo surfa. E aí tem o Alan, que um dia ele vai vir aqui e falar sobre o Panamá, que é um brotherzaço e ele surfou de long. E ele tava com dificuldade ali alguns dias e tal. E teve um dia em Sultans, eu peguei a onda, vim até a bancada, vim até o final. A hora que eu tô voltando, cara, veio o da série. E aí a da série, quando eu olho quem tá, o Alan. Falei, nossa, eu não acredito que ele vai dar o portal. Ele vem, 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 aí ele pegou essa foto. Cara, a foto dele tipo despencando assim. Tinha um metro e meio de onda. Não, não. Um cara que surfou bastante tempo, ele surfou de long. Mas ele tava meio assim, acho que pelo coral e tal. É que não fica na tensão. É, você cria, é diferente, né? E assim, tinha o crowd ali também. E assim, tinha o crowd. Então assim, você tem a dificuldade ali também. E ali com todas as dificuldades, o cara, ele conseguiu pegar da bomba, ele pegou essa foto. Cara, essa foto tá tipo assim, é a foto da vida do Alan, tá ligado? Isso é mal. Tem outras fotos incríveis também, mas ele tem uma puta foto que ele conseguiu pegar. Eu vi o Alan pegando essa onda e foi muito louco esse momento. Aí eu olhei o Alan e falei, olha o Henrique, puta. Aí você olha, você linca, né? Você tá tipo no triângulo. Aí você fala, que da hora, cara, que da hora. É, isso era muito legal, que lá nas Maldivas, pô, a gente ficava todo mundo junto, a gente tinha a sala lá no barco, tinha uma TVzona. Meu, acabou a janta, era crucial, acabou a janta, passar as fotos. E aí a gente passava todas as fotos do dia. Meu, a gente dava risada de várias coisas, de tombo, chegava a onda, os caras, olha essa onda, não sei o quê. Então, era muito legal essa vivência que a gente tinha, porque sentava todo mundo, tinha uns gringos no barco, os gringos sentavam com a gente, se divertia junto, às vezes a gente fazia uma brincadeira entre a gente, sei lá, de um jeito de alguém surfando, aí os gringos ficavam meio, ué, não entendi. Mas ficava a maior galera, ficava as 15 pessoas assistindo, era a maior vibe, assim. Isso é da hora. Na atração da noite, era ver as fotos do dia, a onda da galera. Isso é legal lá, porque a gente, pô, tem essa estrutura, tinha no barco, de uma TVzona, é diferente do, claro, a gente pode ir pra Costa Rica, ver no computador, ou sei lá, não tivesse. Mas na TVzona, com todo mundo ali sentado no sofá, é uma outra experiência. É uma vibe legal, assim. É uma vibe, é. Pô, até quando entra eu e um brother, tal, quando a gente revés lá na filmagem, tal, depois chega em casa e fica vendo. Fica assim, é do mal, não só pelos acertos, pelos erros, os tombos, é. Quanto a maior galera, então, mano. Não, é irado, é irado. É, faz parte do, da experiência no todo, né? Exatamente. Um finaliza, depois você vai dar. E um puxa o outro, um puxa o nível do outro, isso é animal, assim. Por exemplo, foi um cara que não tem um surf tão avançado. Não, pô, vai, olha a onda que você pegou, da hora, amanhã vem aqui, fica perto de mim, aqui, sei lá. Então, você vai dando toque, vai elevando o nível, todo mundo é sendo puxado nisso. Não é uma coisa, tipo, ah, você pegou essa ondinha, fica lá, não, pô, vamos aqui, vamos aumentar, e se a gente pegar mais no pico amanhã? Então, vai um puxando o nível do outro, isso. O grande aprendizado de surf, pra mim, nas Maldivas, foi exatamente o posicionamento no pico. Aí, eu sempre acabo tentando ficar um pouco mais pra baixo, de repente e tal, e um dia ela tava com o capitão e falou, pô, mano, vamos lá pro pico, vamos lá, vou te mostrar e tal. Pô, a partir do momento que eu fui pra ela, eu falei, cara, é isso, cara, comecei a surfar com mais três negros do meu lado, porque o resto da galera fica com medo, não com medo, mas tipo, começa a ficar mais embaixo ali, pra ficar um pouco mais fácil o drop, eu no pico pegava as melhores da série, voltava de boa, isso outras vezes, e foi um puto aprendizado, foi o que eu não fazia antes. Você foi fazer uma trip, meus, tá, sei lá, meio assim, passa duas horas com o fotógrafo, se tiver um fotógrafo lá, alguém, passa um tempo com o cara, que seja no barco, o cara tá lá, ele ou, tipo, tá ali já há alguns dias, ou ele é local dali, ele vai te falar, você vai ver ele fotografando, onde a galera vai, como que entra, então você vai ter um panorama, que foi, que a gente falou que eu não tive, quando eu entrei em focus. É, fui na raça, na emoção, mas pô, é importante, você tá meio apreensivo, cola com o cara, ou fica na areia, se a gente tiver um fotógrafo, fica ali perto. né, do que se arriscar. Ou você pegou a zona, falou, não tô, meu, chega em alguém lá, fica na areia, com o fotógrafo, troca uma ideia, e com o barquinho, né, que te deixa atrás do pico, pô, você sentou no pico, viu, que de repente você não tá se sentindo confortável, não tá em paz, pô, pega o barquinho de volta, vai, ou fica um pouco fora. É, cola no outro barco, sei lá, que nem eu tava fotografando, a gente troca uma ideia, você olha lá, porque às vezes você olha de fora, é muito diferente do que de dentro. Exato. Então, você olha. Não tem atenção, né? Quando você tá dentro, você tem atenção, cara, atenção, por mais que você seja um surfista avançado, profissional, você tem atenção. Atenção. Ah, então, claro. Ah, e agora que você tá de fora, você já olha sem atenção. E ali você vai ver todo mundo, vai ver o cara que quebra, aí você se acha em quem se espelhar, que tá fazendo o que dá certo. Então, É importantíssimo. Cara, muito bom sua presença aqui hoje, cara, obrigado. Valeu. A gente tá, se a gente não, não travar assim. A gente fica o dia inteiro, uma viagem aqui, uma tripa inteira. E, cara, que baita experiência, foi pra mim, assim, muito construtivo, assim, pra aprender também, que é um sonho que eu tenho, e pra Maldivas, acredito que é o sonho de todo mundo que tá aqui assistindo, ou o cara que já foi, ele também sonhei de novo, de tão incrível que é. E é muito importante, como o Gabriel já falou, essas, todas essas dicas, esses insights, cara, com certeza vai, a gente espera que, é, ajude na vida de alguém, numa espírita que a pessoa ganha, pra que a pessoa não passe nenhum perrengue, e usufrua da melhor maneira dessa surf trip. Cara, muito obrigado aí, por essa, sua presença, cara, valeu, Gabriel, por tudo. A gente quase nem falou das outras, mas a gente nem precisa falar das outras, dos Maldivas, essas são perfeitas, né? A gente falou da vivência, né? A gente falou exatamente de como é a trip, a gente já tem as trips todas lá no nosso site, de repente se você quiser fazer uma trip personalizada, se quiser fazer uma boot trip, se quiser ficar no resort, a gente tem tudo isso lá. Vamos voltar com os grupos também, a gente deu uma segurada, porque se as tarifas elas estavam muito altas, então a gente segurou alguns grupos, a gente vai voltar com os grupos de Maldivas também, então fiquem atentos aí que logo a gente já está de olho. E é isso, obrigado aí por terem assistido e obrigado também. Lembrando que também os links estão na descrição, tudo certinho, já aproveitem, sigam o Hank lá no Instagram. E também fala do seu projeto, né? Você tem o seu projeto também. É, tem uma... Eu faço de surf e ca-off ali, amo surf, ótimo estar envolvido de alguma forma, se eu pudesse, eu faria só surf na minha vida, skate e esportes em geral que eu gosto, mas também tem uma produtora de vídeo e que rola os projetos mais... É verdade, eu até queria entrar nesse assunto que você comentou comigo antes, mas a gente se empolgou. É, mas eu tenho uma produtora de vídeo com dois amigos meus, vírgula filmes, e a gente também faz uns projetos mais corporativos ali, publicitários, é uma outra vertente assim, né? Mas é uma coisa que eu amo muito também fazer. Ah, mas legal, deixar também na descrição aí pra vocês, sigam lá, esse é um trabalho que é baita de um trabalho profissional e muito louco. Valeu. Só isso. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.